para o relógio, ajeitando o cronômetro, uma informação importante, o Paulo César Guzmão sequer veio para o estádio, ele está assistindo ao jogo do hotel, isso porque ele está suspenso ao longo da nossa transmissão, a gente explica melhor isso. Luiz Roberto. A pita ao jogo, José Roberto Wright é o comentarista. A pita, Paulo César Oliveira, com o Ednilson, com o Emerson, um trio que é consagrado no futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é um trio muito bom, inclusive o Paulo César é um árbitro que tem o potencial de ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo de 2014. E como você falou assim, ó, pita o José Roberto Wright, eu já chutei muito isso e achava super interessante. Paulo César Oliveira, normalmente uma garantia, quando ele está comandando o trio de arbitragem. Tudo pronto em Curitiba, vai começar mais uma partida do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, a nona do segundo turno, de um total de 38 rodadas, né? Campeonato por pontos corridos, todo mundo enfrenta, todo mundo, quem somar o maior número de pontos é o campeão brasileiro. Três vagas para a Libertadores da América por enquanto, pode haver uma mudança e a gente aumentar para quatro vagas, estamos na expectativa. CBF recorreu dessa decisão da Confederação Sul-Americana, vamos ver, dia 18, o resultado. Autoriza Paulo César de Oliveira. Bola rolando, está valendo na arena em Curitiba. Atlético e Vasco, Atlético já no campo de ataque. Toque do Gonzalez de cabeça, vai saindo o goleiro Fernando Pras. Defendeu com o peito e agora completa a defesa. O Atlético ainda tem outros dois desfalques, né? O Bruno Mineiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, o Júnior já havia destacado o Guerron, o equatoriano, que está com a seleção do seu país nesta que é uma semana de data FIFA, de jogadores convocados. O Maldonado do Flamengo foi para a seleção do Chile. O Atlético tem o neto na seleção brasileira. São alguns dos desfalques neste momento tão crucial, tão importante do campeonato brasileiro. Aí o Paulinho tentando a jogada, agora explode no Felipe Bastos e vai saindo em lateral para o Atlético. Aí o Rafael tenta fazer o domínio. Caiu, queria a falta. O Tolfo chega na recuperação para o time do Atlético. Invicto a seis partidas o Atlético. Conseguiu um empate sensacional com o Cruzeiro. Jogando lá em Sete Lagoas. Uma atuação memorável do seu goleiro, o neto que não está hoje, né? O Vasco venceu o Goiás de virada. Perdia por dois a um, venceu no finzinho. Por três a dois, se empolgou. Mesmo perdendo o Felipe, machucado. E o Carlos Alberto que continua fora. E outro desfalque também no Atlético é o meia branquinho. Desfalque de última hora. Vamos ver o lance ali. Jogou o Manuel cortando o branquinho, que chegou a ser relacionado, né? Ele sentiu um problema, inclusive, no treino, né, Janaína? Isso, ele acabou nem treinando ontem, né? Sentiu dores musculares. Acabou sendo vetado no lugar dele. Está jogando o Ivan Gonzalez. Que é um paraguaio. Aí você vê o Paulo Baia. Tentou jogar pela direita para o Alder Granja. Só a lateral que favorece o time do Vasco. Olha, vigésima oitava rodada. Vamos aos resultados. Já temos três jogos com placar definitivo. O Fluminense recebeu o Santos no Engenhão. 3 a 0 para o Peixe. Com três gols do Zé Eduardo. Guarani e Botafogo empataram em 1 a 1. Loco Abreu fez mais um para o Botafogo. E olha, 4 para o Grêmio, 0 para o Prudente. Prudente segue da lanterninha. Três gols do Jonas. 17 no Campeonato Ten. Estão jogando São Paulo e vitória 0 a 0. Aqui o Gonzalez faz o cruzamento. Paulo Baia e Fernando Pras foi lá para fazer a defesa. Cruzamento do Gonzalez na esquerda. E o Fernando Pras saiu corajosamente para fazer a defesa. Olha, em 7 na goa. 0 a 0 o Atlético e Corinthians. Corinthians que é o vice-líder. Pode se igualar em número de pontos com o Fluminense. E no Castelão, o Ceará e o Internacional estão jogando. Aí você vê a arrancada do Vasco pela esquerda. A bola vai saindo. Apenas o tiro de meta que favorece o Atlético. Amanhã nós teremos três partidas. Jogos importantíssimos. Teremos o Palmeiras enfrentando o Havaí. O Havaí lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras querendo encostar no bloco da frente. O Goiás da mesma forma que o Havaí. E o Cruzeiro podendo pensar até em encostar de vez nos líderes amanhã. E o jogo que envolve diretamente a luta contra o rebaixamento. A estrega do Vanderlei no Xemburgo, no Flamengo. O jogo contra o Atlético Goianiense, do René Simões. Luiz, só explicando, complementando essa história do Paulo César Guzmão. O técnico quando é suspenso, ele não pode frequentar as dependências comuns dos jogadores, das comissões técnicas. Porque ele está suspenso, é como se fosse um jogador. Ele não pode entrar em campo, ele não pode participar, sequer trabalhar no estádio. Ele poderia comprar um ingresso e assistir ao jogo do estádio. Por isso, a opção do Paulo César Guzmão de ficar no hotel assistindo ao jogo. Provavelmente deve falar por telefone com a Cássia ou com algum outro integrante da comissão técnica. Aí o Paulo Baigar dominando para o furacão. Tenta o levantamento no centro. Vai chegando o Nieto, que é mais uma novidade hoje. O Nieto é mais um estrangeiro do futebol brasileiro. Esse é argentino, recentemente o Nieto jogou em times da Europa, jogou na Itália. E recentemente estava no Colombo da Argentina. Aí o Rodolfo, recupera. Zé Roberto chega brigando. Ele toca para o Paulinho. Se manda o lateral do furacão. Desvia, a bola vai saindo. No lateral agora que favorece o time paranoense. Aí você vê o Acasso, foi goleiro. E agarrou muito o Acasso, brilhou no Vasco. E está respondendo pelo comando técnico do time hoje. Não viu o Acasso, por enquanto, com a comunicação, não. Ele disse que não vai usar exatamente por isso. Para evitar qualquer tipo de desconfiança, né? Exatamente, exatamente. Já que quando o técnico está suspenso, como o Eric explicou, ele não pode interferir no espetáculo. Pode até vir para o jogo, mas tem que pagar ingresso e ficar na arquibancada. Aí lá o Paulinho na cobrança do lateral para o furacão. Aí ele toca mais atrás para o Rodolfo. O Neto está pedindo essa bola no interior da grande área. Devolveu para o Paulinho. Posição é legal. O Paulinho fez o cruzamento. Jogou o Jumar tocando nela. Aí você vê o Sérgio Soares. Fez um trabalho excepcional no Santo André. Está muito valorizado o Sérgio Soares, né? Sempre foi... O nome dele foi lembrado esse ano nos times importantes aí que ficaram sem treinador. Aí subindo o Rafael. Subiu também o Manuel. Manuel corta. Bola com o David. Levanta na direita para a tentativa do Michael Leite, que é muito habilidoso. O Michael Leite... Olha isso. O Michael Leite brigou pela posse de bola. Rafael Carioca faz o giro. Traz para o pé esquerdo. O Michael Leite toca nela. E a bola vai saindo em lateral para o Vasco. Está aí o Michael Leite. O Michael Leite, curiosamente, trabalhou com o Sérgio Soares no Santo André esse ano. Se ele não for o melhor do time, ele foi um dos melhores do Santo André vice-campeão paulista. Sem dúvida, Lise. Sem dúvida. O jogador que recuperou depois daquela grave fratura que teve, recuperou, já voltou em grande forma. E é um dos homens fundamentais, né? Foi um dos homens fundamentais nessa recuperação do Atlético Paranaense. E se o Branquinho estivesse em campo com o Michael Leite, com o Nunes aqui no Vasco, com o Cezinha, a gente já teria quatro jogadores de Santo André que participou desse jogo junto com o Sérgio Soares. Aí sai jogando o time do Vasco. Bola pelo meio para o Rafael Coelho. Mais atrás chega o Felipe Bastos. Você viu que pintou bolinha. Tem gol acontecendo na rodada. E é gol do São Paulo. O jogo está sendo em Barueri. Moromir está servido para o show da banda de Rock Bon Jovi. Da Goberto faz um para o São Paulo, zero para o Vitória. Esse resultado é muito importante também em relação ao rebaixamento, né? Vitória tem 31 pontos no campeonato. E está ali olhando, mas mesmo é para a parte de baixo, né? O Havaí tem 29, o Flamengo tem 30 e o Atlético Goianiense tem 26, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Aí o Michael Leite. Evitou a saída pela linha de lado. Protege. Tentou o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Vai sobrar com o Paraguai e o Gonzalez pelo lado esquerdo. Encosta na marcação o Fagner. Ele tentou o drible. Fagner conseguiu dar um totózinho por baixo. Vai o Felipe Bastos. Brigou o Rodolfo. A bola fica do lado esquerdo de novo. O Ivan Gonzalez de esquerda levantou para o Neto. Tocou de cabeça à direita do gol. É, com o Neto que a gente está vendo aí. O Bruno Mineiro tem feito muitos gols. Mas o Neto é uma opção de referência, né? É um jogador de área mesmo que vai brigar. E ficou demonstrado exatamente nessa jogada. Você viu que ele tinha inclusive outras opções para tentar jogar. E procurou seu centroavante. O Atlético procura pressionar o Vasco nesse começo do jogo, Luiz, para tentar abrir o placar. Por isso que eu falei, a questão que poderia ser contra o Vasco, a questão da inexperiência dessa juventude que não conseguiu trocar três passos por enquanto. E posso até acrescentar essa informação do Júnior. O gramado aqui está baixinho, molhado, né? Úmido. E a bola está muito rápida aqui. Eu que estou acompanhando aqui de pertinho. O que não é muito comum no futebol carioca, né? Lateral lá para o Paulinho fazer a cobrança. Amanhã, duas da tarde, tem amistoso internacional Brasil e Irã. Direto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Alvão Bueno, Falcão, Arnaldo. Amanhã, duas da tarde, logo depois do Jornal Hoje. E aí a bola para o Gonzalez. Paraguai foi para a dividida, foi para o encontrão com o Fagner. Paulo César entendeu que houve a falta do Gonzalez. O Gonzalez está jogando mais pela esquerda. Foi assim que eles treinaram ontem, né? Uma espécie de aquele losango que eles falaram. Joga aí pelo lado esquerdo. É um volante que volta para compor ali. E o David fica mais pelo lado direito com o Chico centralizado. Mas eles usam exatamente essa formação, Luiz. Para dar um pouco mais de liberdade ao Paulo Baier na armação das jogadas. Foi lá o Max na tentativa de tocar essa bola. Tocou com o pé direito. Aí a recuperação do Atlético. Saiu jogando com o Chico. Aí ele bota na direita para o Michael Leite. Vai o Rafael Carioca. Helder Granja sega desviando. A bola vai saindo em lateral. E aí o Acasso passando orientações. Assumindo mesmo o papel que deve ser assumido, né? Porque a gente está respondendo pelo time ali na beira do campo. É, Deluiz. Marcado pelo Manuel. Manuel sai jogando lá na esquerda com o Paulinho. Felipe Bastos se apresenta na marcação. O toque foi mal feito. Fagner dominou. Jogadores do Atlético adquiriram o toque do Fagner com a mão esquerda. Zé Roberto entrega para o Felipe Bastos. Devolveu para o Fagner. Pode bater para o gol. Vem o cruzado à direita do gol do Furacão. Aí você vê o Rafael. A gente está vendo a jogada que suscitou a dúvida ali do Gonzalez. Se o Fagner teria ou não dominado essa bola com a mão esquerda. Ou utilizado o braço esquerdo para auxiliar o domínio. Chegou a ficar claro para você, Wright? A bola bateu no braço dele involuntariamente. Não teve a intenção de carregar a bola. E na sequência da jogada, o Gonzalez tomou a dura do Pavai Luz. Olha o Michael Leite ali pela direita. Está pedindo o Nieto. Escorregou. Bateu sem querer na mão. Deu um drible no Max sensacional. Incrível o Michael Leite. E escorregou de novo como o Eric já destacou. O campo está molhado, né? Os jogadores do Vasco estão reclamando, mas o Michael Leite caiu e depois deu um toque entre as pernas. Olha só, ele escorrega. Aí o Max vai decidido. Bateu na mão sem querer. Olha só, entre as pernas. É danado esse menino. Ele é muito rápido, inteligente e habilidoso ali. Então, o Gonzalez tomou a dura do Paulo Baio porque ele largou o Fagner. Deixou o Fagner sozinho para finalizar aquela jogada. Aí vai dominando o Rafael Coelho pela esquerda. Vasco tentando sair da pressão que foi imposta pelo Atlético. Não domina o Michael Leite. Lateral que favorece o Vasco aqui pela esquerda. E você que está navegando pela internet, por favor, mande o seu vídeo. A gente quer te ver por aqui. Olha, um mínimo de 10 segundos. Ali entre 15 e 20 é o ideal, digamos assim. Máximo de 30. E dá aquela caprichada na iluminação, né? É importante você deixar a sala bem iluminada, o seu quarto bem iluminado, né? E você, torcedor do Furacão, você aí do interior do estado do Paraná que está curtindo a nossa transmissão. Olha o seu vídeo. Essa grande, enorme, apaixonada torcida do Furacão. Ah, é importante não falar muito perto do microfone, não, porque às vezes abafa o áudio, né? Pode manter uma distância legal do microfone. É só mandar o seu vídeo. Venha participar com a gente. Bom, torcedor do Vasco de todo o Brasil já enviando também os seus vídeos e participando, como sempre, das nossas transmissões. A enorme, monumental torcida do Vasco da Gama. Tá aí o Zé Roberto. Esse é o Fagner. Vasco vai saindo um pouco daquele sufoco inicial. Felipe Bastos, ele bate bem de fora. Tentou a jogada pro Éder Luiz, não domina. E o Gonzales chegou cheio de gás, o Paraguai. Aí você vê o Michael Leite vestindo a camisa número 7. Esse é o Rafael Coelho, na expectativa de fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro esse ano. Éder Luiz devolvendo. Na direita pro Fagner. O assistente tá marcando bola pro Vasco, marcou o Emerson. Vai lá o Fagner na cobrança. Fagner é um dos meninos do Vasco. São sete jogadores muito jovens. Zé Roberto tentou girar. Olha o Zé. Dominou. Levou pro pé esquerdo. Bateu pro gol. Jogou à direita. Uma das jogadas... É uma jogada, eu diria, manjada, mas difícil marcação do Zé Roberto. É porque ele usa muito bem o corpo, né? Ele coloca o corpo dele em cima do adversário e faz esse giro tocando a bola, Luiz. Um pouquinho longe da sua perna, no caso, à direita, pra poder bater com a esquerda. Semana passada ele fez um gol assim, ó. Tá vendo? E o Vasco, que jamais venceu aqui na Arena da Baixada, mas o Zé Roberto falou que não tem nada disso, não. Quando ele foi jogando pelo Botafogo, ele jogou, participou de uma super goleada do Botafogo aqui. Fez gol, inclusive, falou que pra ele, escrita, não tem nada a ver aqui. É, foi 5 a 0 pro Botafogo, aquela partida que ele se lembrou. O Vasco venceu uma vez aqui pela Copa Sul-Americana. Um jogo também muito bonito, 4 a 2. E a bola tocada pro Werder Luiz. Olha o João Carlos, saiu da área. Aí consegue fazer a volta imediata ali pra concluir a defesa dentro da grande área. Bola e profundidade pro Michael Leite. Fernando Pras vai saindo. Tranquilo o capitão do Vasco pra fazer a defesa. O Carlos Alberto deve voltar em três semanas. Uma série de contusões tem perturbado o Carlos Alberto. Que ainda é muito jovem, tem muito tempo pela frente. Fica na torcida pra ele se recuperar, né? E o Felipe sentiu um problema muscular na última parte. Olha o Vasco roubando a bola. É de Luiz, tocou pro Rafael. Aí se atirou. Desse jeito, o juiz pode se invocar e parar o jogo e punir com o cartão, né? É, o árbitro tem essa opção. Mas eu achei que o toque foi involuntário. Ele caiu não querendo cair. Lateral já cobrado pro Vasco. Zé Roberto com o Rafael Carioca. Ele trabalha com o Felipe. Esse é o Felipe Bastos. É outro jovem. Tem só 20 anos. Embora tenha quilometragem o Felipe Bastos. Jogou na Holanda. Jogou em Portugal. Tocou na direita pro Werder Luiz. Tá em grande forma o Werder Luiz. Fagner ficou mais atrás. É pro Fagner. Caprichou pro Felipe Bastos. Levou pro pé direito, que é o bom. Vai bater pro gol. Foi travado pelo Chico. E sai jogando o Paulo Baier. Caiu no pé de quem sabe. Tentou o passe na direita pro Michael Leite. Ele e o Dedé. Domina o Dedé, sai jogando. Entrega pelo meio. Recebe Jumar, que tá voltando ao time. Jogo contra o Santos. Ele marcava o Neymar. Na marcação individual, acabou sendo expulso. O Romulo tá com opção no banco. Na esquerda o Maxi não domina. O lateral favorece o Atlético Globo. A gente se vê por aqui. Skoll. Um por todos. Todos por uma. Mieto toca na direita para o Paulo Baier. Mieto, Michael Leite, cruzamento. Subiu pra fazer o corte. O Dedé jogando essa bola pela linha do fundo. O Mieto tirou a bola do pé do Michael Leite, que tinha jogada com o Gonzalez soltinho do lado esquerdo. Preferiu a jogada aqui do lado direito. Paulo Baier vai na cobrança do escanteio. O Rodolfo vai lá para a grande área. Bom, tem o Nieto que é grandão. E vem cruzamento. Mas zagueiro o Manuel também vai na primeira trave. Michael Leite. Bola vai sobrar. Chegou no... Hum, que dividida forte. O Gonzalez entrou rasgando. Mas o Cezinha levou a melhor. E tocou na esquerda para o Maxi. Tentou aprofundar essa jogada para o Zé Roberto. Chegou o Helder Granja. O Helder Granja que teve uma passagem pelo Vasco. Não conseguiu deslanchar no Vasco da Gama. E aqui veio e barrou até o Valdemar Diniz. E ele sofre a falta agora. Cometida pelo Zé Roberto, que está levantando aí o Helder Granja. Legal o gesto dos dois. É isso aí. Nesse momento o Rafael Coelho trocando as chuteiras aqui fora de campo. Pegando uma contrava mais alta. É, o campo baixinho e molhado. É o convite, Luiz, aos escorregões. Principalmente quem joga ali na defesa, goleiro. Tem que ter aquelas travas altas para evitar exatamente qualquer escorregão. Você quando chegava, você não ia dar uma passadinha no campo antes para escolher a trava certa? Não era normal. Mas antes do jogo você ia dar uma olhada, Luiz. Principalmente, como eu disse, quem joga na defesa tem que ter essa preocupação a mais. Por enquanto, zero para o Ceará, zero para o Inter. Atlético Mineiro e Corinthians. 0 a 0. O São Paulo vai ganhando do Vitória por 1 a 0. Gol marcado pelo Dago. Notícia ruim para a torcida do Corinthians, hein? Que já perdeu o Jorge Henrique. Aí o Fagner sofreu a falta. O Paulo César está pedindo calma para todo mundo. E a poste de bola é para o Vasco. Você vê a entrada do Nieto sobre o Fagner. O Fagner tirou o pé e tudo mais. Mas olha como vai o Nieto. Aí com a sola ali, descoberta é para cartão, né, Raíl? Para cartão, o Paulo César o advertiu verbalmente. Já é a segunda do Nieto. Já dividiu duas vezes, jogando perigosamente sobre o adversário. E a notícia ruim para a torcida do Corinthians é que o Dentinho, voltando hoje ao time, sentiu no comecinho do jogo, atacante do Corinthians, Dentinho, e deixou o campo. O Corinthians com muitos problemas, não só o Corinthians, praticamente todos os times com problemas sérios de contusão. E é pela sequência mesmo, anormal. Hoje até o René Simões defendia um campeonato diferente em ano de Copa do Mundo, né? Um campeonato, talvez, com dois grupos de 10, enfim. Que não daria para fazer um acúmulo de 14 jogos em 50 dias, que é um absurdo, em função da Copa, né, João? E os jogadores estão exatamente, Luiz, em função disso, tendo as consequências, sobretudo nas contusões musculares. Rafael Carioca aperta na marcação. Recuperação do Rafael Carioca. Na esquerda é o Edir Luiz. Ali à frente do treinador do Acácio, que hoje está comandando o Vasco. Paulo César Agostão ficou no hotel. Está suspenso. Aí você vê o Zé Roberto para o Jumar. Ele toca para o Fagner. Fagner tentou o cruzamento. Agora vai sobrar com o Felipe Bastos. Ganhou do Rodo Chico. Entregou na direita para o Fagner. Fez o cruzamento. Exagerou um pouco na dose. E é lateral o que favorece o Atlético Paranaense. No primeiro turno foi 3x1 para o Vasco lá em São Januário. E olha a bolinha aí, dando o ar da graça. Mexendo com o coração da torcida brasileira. E é gol de Fernandinho. São Paulo 2, vitória 0. É a estreia do Carpegiani. Como técnico do São Paulo, o jogo está sendo em Barueri, onde o Fernandinho brilhou de forma reluzente o ano passado. Foi a revelação do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem a estreia do Luxemburgo, no Flamengo, no jogo contra o Atlético Goianiense. O jogo vai ser em volta redonda. Foi uma boa do Luxemburgo no Flamengo, Júnior? Eu acho que talvez nesse momento, Luiz, seja o nome mais adequado para tentar tirar o Flamengo dessa situação. Pela experiência, pelo conhecimento que tem do clube, e até mesmo pela forma como ele saiu do Atlético Mineiro. Isto é uma mariposa apaixonada, atacando o nosso Rafael Carioca. Tem muitas aqui na cabine também. E o Rafael teve que fazer um... É... Está chegando a primavera, chegou a primavera, está chegando o tempo mais quente, e elas aparecem. Aí a bola tocada para o Eder Luiz, tentou para o Zé Roberto. Se aproximou para fazer o domínio, o Chico sai jogando, toca na direita. Recebeu o David, Michael Leite, que toque para o David. Paulo Baier se movimenta, o Nieto também está lá na boca do gol, o Gonzalez passa pela esquerda. O David recebe, bota o jogo na direita para o Michael Leite. Chegou o Max, Michael Leite tocou por último, o assistente ficou meio na dúvida, o Paulo César mascote tirou de meta. E o assistente acompanhou, e o Michael Leite não se conformou. A decisão foi do Paulo. Quando ele sentiu que o Ednilson estava com dificuldade, para saber que lado a bola tinha sido tocado e por quem, ele aí apontou imediatamente, e aí o Ednilson acompanhou. Vamos ver nesta câmera. Não foi tiro de meta. Tem um biquinho da chuteira do sete do Michael Leite, não tem raio? Sem dúvida nenhuma, Luiz. Boa observação. As nossas câmeras espalhadas. Tem a câmera do lado oposto, tem câmera atrás do gol. E aí tira a dúvida para você curtir com toda a intensidade que o futebol brasileiro merece. Aí o Cezinha. O Tite vinha jogando no jogo contra o Goiás, foi substituído no intervalo, andou falhando, está perturbado evidentemente do ponto de vista emocional, nem viajou com a delegação. E o Cezinha. Faz um do Santo André, né? Santo André no sucesso que fez nos últimos sete, oito meses aí do futebol brasileiro. E o próprio ano passado também, com vários jogadores contratados por time grande do futebol brasileiro. Aí o Chico. Gonzales. Se apresenta o Paulinho. Aí o Gonzales. De novo no Chico. É o Atlético Paranaense, um dos principais mandantes do campeonato brasileiro. Perdeu apenas um jogo em casa. E foi para o Cruzeiro, né? Perdeu por 1 a 0. Nas outras partidas foram oito vitórias e quatro empates. É um mandante muito forte. Desde a inauguração definitiva da nova arena, do novo Joaquim Américo, né? Já existia um estádio aqui. Aí o Gonzales. David. Vira o jogo na direita buscando o Helder Granja. Escorregou o Rafael. Helder Granja ficou com a bola. Helder tenta o drible. O Rafael deu o bote. E o Paulo César optou pela falta. O assistente não marcou, não. O Rafael Coelho está ali meio indignado e a gente está revendo o lance. Raiz. Você vê aqui o jogador do Vasco para tentar chegar na bola. Ele joga o corpo agora nas costas. Faz uma alavanca com a sua perna direita na perna esquerda. E o Paulo César marcou. O Ednilson estava a dois metros e não se manifestou. Paulo Baigar vai para a cobrança da falta. Chico, Rodolfo, Nieto, os grandalhões. Aí está o capitão Paulo Baia. É aquele do pé. O pé direito preciso, Paulo Baia. Aos 35 anos. É ídolo da torcida do furacão. Ele vai para a cobrança. Apenas o Max fazendo a barreira. Aí você vê o Rodolfo brigando por espaço. Vem cruzamento. Desvio na primeira trave. Jogadores ficam... O Paulo Baia ficou desesperado que teria havido um toque de mão do zagueiro do Vasco que sai jogando com o Dedé. Zé Roberto. Marcado por três. Descolou o toque. Mais à frente para o Fagner. Volta no Zé Roberto. Esse é o Éder Luiz. Dominou. Marcado por três também. Observe na imagem. Três marcando. Ele toca para o Zé Roberto. Mais atrás o Rafael Coelho. Ajeitou para o Felipe Bastos. O gol jogou sobre o gol. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Divirta-se mais com seu primeiro smartphone. Na cobrança da falta houve a expectativa de um toque da defesa do Vasco ali. É o Rafael Carioca. No rosto do Rafael Coelho. O jogadores do Atlético reclamaram. Mas o Rath já decifrou o lance para a gente. É muscular ali? Isso. Max, lateral esquerdo. Camisa 43. Está saindo. Reclamou de um desconforto muscular. E está entrando o Hernani. Com a camisa 46. Também lateral esquerdo. A diferença entre eles é que o Max é destro. Mesmo jogando pelo lado esquerdo. O Hernani é canhoto mesmo. É, gente. A gente vê o Max saindo ali. Leva mão ao rosto. É mais um problema muscular. Esse acúmulo de jogos. Numa fase aguda, decisiva do campeonato. Que os times têm que correr no limite. O acúmulo de contusões musculares vem sucedendo. E o interessante, Luiz. Que o Max é o mais novo. Tem apenas 20 anos. Ele está voltando também. No último jogo ele já estava voltando. Ele está se recuperando também de uma lesão. O Juiz está marcando falta do Nieto. O Nieto argentino fica aí irritado. Abre os braços. Faz sinal de que foi seguro pela camisa. E faz aquela... Eu não fiz nada. Vamos acompanhar. Sobe. A falta acontecendo aí foi por parte do jogador do Vasco. que empurra o Nieto pelas costas. É o Cezinha, viu? O Cezinha. Exatamente. E quem aproveita o tempo todo aqui para orientar o time é o técnico Sérgio Soares. Que apesar de conversar bastante com o time, conversa também bastante com o auxiliar técnico Leandro News. Que está orientando ele através de um ponto ali, de um fone. A gente viu claramente o Cezinha empurrando com a mão esquerda. Aí você viu o Michael Leite. Passou o Paulo Baian. Michael Leite tentou para o Paulo Baian. Deu o bote certo, o Dedé cortou, dá um chutão lá por ataque. A bola vai saindo em lateral. Lateral favorece o furacão. Já já nós vamos para a mensagem do internauta, o recado do internauta. Que continua mandando os seus vídeos e participando com a gente. É fácil. É só ir lá no Globospot.com.br.futebol2010. Seguir os caminhos e fazer a produção e participar com a gente. Olha lá o Helder Granja na cobrança do lateral. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Hoje com a apresentação de Alex Escobar. Paulo Baian, ganha do Rafael Carioca. Toca no Michael Leite. Chegou o Dedé, a bola explode no Michael Leite. O lateral favorece o time do Vasco. Amanhã, logo depois de Passione, tem as deliciosas confusões da grande família. Luiz, a gente acabou de ver. O Dedé normalmente joga pelo lado direito da defesa, né? Com a entrada do Cezinha, ele passou pela esquerda. Mas a atuação dele continua. Michael Leite, Nieto, cruzamento. O Dedé continua assim. Exatamente, né? Quer dizer, ele está numa fase tão boa. Que mesmo deslocando, que tem uma certa diferença. Ele continua tendo uma boa atuação. E o Dedé é tão cheio de confiança. Que ele outro dia até brincava. Que é o Dedé Bolt. Em alusão ao Usain Bolt, o recordista mundial, campeão olímpico dos 100 metros. Porque ele se diz um zagueiro muito veloz, o Dedé. É, o Dedé desabou depois dessa bolada. Mas eu achei que foi no joelho dele, né? Depois ele levou a mão na barriga e tal. Já cobrado o lateral. Hélder Granja. Paulo Baia, devolução para o Hélder. No fundo. E o internauta, que participa com a gente? Que manda as suas mensagens, seu recado de vídeo? A gente quer te ver por aqui. Vamos lá. Oi, Júnior. Eu sou o Richard. Eu quero saber quem está sendo mais decisivo para o Vasco. É De Luiz ou Zé Roberto? Estou aqui curtindo a Globo, hein? Valeu, Richard, de Itaboraí, no estado do Rio. Zé Roberto e Hélder Luiz. É uma boa pergunta do Richard, Júnior. Passou e agora, Luiz? O momento é do Hélder Luiz, né? O Hélder Luiz talvez tenha sido a contratação que mais deu certo no Vasco no momento. Se o Zé Roberto voltar a jogar aquele futebol do ano passado no Flamengo e aquele do Botafogo, essa dupla realmente vai dar o que falar. O Hélder Luiz tem seis gols no campeonato, quatro passes direto para gol. Ele participou diretamente, então, de dez gols dos 29 do Vasco. Está aí o porquê do Júnior ter escolhido o Hélder Luiz também. Jumar, Hernani. Tem que operar o Maicon Leite. Chega Rafael Carioca. Ganha. Bola espirra. Fica com o Hernani. Sai jogando o Hernani. Tentou o passe lá na frente para o Rafael Coelho. Ele e o Manuel. Manuel domina. Rafael não acerta a uma. Impressionante. Paulo Baier. Domina. Leva para o lado esquerdo. Vai passando o Gonzalez. Aí o Ivan Gonzalez domina. Marcado pelo Fagner. Tenta chegar até a liga de fundo. Ela bateu no Fagner. Escanteio que favorece o Atlético Paranaense. É o segundo escanteio para o Furacão. O Vasco não teve nenhum. Fernando Brás está ali orientando seus companheiros. Você viu o posicionamento do Nieto. O Dedé dá uma olhada para ele ali. O Nieto tem um metro e noventa o argentino. Mas o Dedé também tem um metro e noventa e dois. Nossa microcâmera mostra o movimento do Fernando Brás. E os dois grandalhões estão ali. Onde vai o Nieto vai o Dedé. Onde vai o Nieto vai o Dedé. É mais um escanteio. E foi o Hernani que cortou. Marcando o Manuel. O Manoel. Paulo Baier. Continuou fechadinho. Subiu o Rafael Coelho. Tirou dali. Bola volta no Paulinho. Toca no Paulo Baier. Recebe do lado esquerdo. Tentou fechado o Fernando Brás. O Manuel fez a falta no Fernando Brás. Com cara de poucos amigos aí o goleiro do Vasco. Olha como o Manuel chega. E faz a falta. Ô Luiz, eu vou só falar pra você. Eu acho que ele nem toca. O goleiro vinha desequilibrado. E caiu pra trás. Na verdade, você não acha que na passada do Manuel. O Fernando Brás tentou se recolher, sair, né? Ele recolhe e recolhe. Não se atingiu. E aí se desequilibra. Você não acha que tem um pouco disso? Mas tem que haver um contato físico por parte do adversário. Pra caracterizar uma jogada de tiro livre direto, por exemplo. Que foi o que o Arco marcou. Ela ficou sobre a linha. Recuperou o David. Tocou atrás no Chico. Sobe o Jumar. Aí o Felipe Bastos. Da esquerda pro Hernani. Tentou de novo pro Rafael. Mais uma vez o Chico. Lateral pro Vasco do lado esquerdo. Aí o Hernani na cobrança. Já passamos de meia hora de bola rolando. O Paulo César entendeu que foi uma nossa jogada com o Rafael Coelho. Rafael Coelho no Figueirense há dois anos. Aliás, foi o ano passado, né? Ele fez 17 gols na Série B. Fez gols do Elton, do Vasco, por sinal. Ano que o Vasco foi campeão. E agora não consegue desencantar jogando no Vasco. Aí você viu o Gonzalez. Tocou no Paulinho. Jogou o Cezinha. Chico, tocou na esquerda. Se movimenta o Gonzalez. Foi desarmado aí pelo Felipe Bastos. O José Roberto tá caído ali, levou a mão a canela direita. O que você tá vendo aí? Foi o Nieto naquela dividida com o Nieto. O banco do Vasco aqui reclamou bastante da entrada. Olha aí. Olha o Nieto de novo. Ele foi por cima mesmo, viu, Eric? A imagem mostrou aqui. Aí o detalhe é o seguinte. Já é a terceira. Com essas características dessa jogada. Depois eu falo isso. Bola pro Helder Granja. Ele foi de novo por cima solando, Zé. Solando por cima. Na primeira já seria um cartão amarelo. Nessa segunda, um cartão vermelho. Porque ele está provocando uma situação em campo. Está atingindo ou procurando atingir o adversário. Intencionalmente. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Card. Só ele racha o ingresso com você. Zé Roberto na velocidade. É a característica mais marcante do Zé Roberto. Ele tenta conduzir o time dessa forma. Acabou sendo desarmado pelo Chico. Aí o David. Faz o levantamento pro Michael Leite na ponta direita. Dedé chega na marcação. Com o peito ele ajeita. Toca no Hernani. Devolve pro Dedé. Aí deu um chutão. Fernando Prasso estava na jogada. Mas ele optou pelo chutão. Hernani. Zé Roberto pede a bola curtinha. Aí recebe o camisa 10 do Vasco. Devolve no Hernani. Rafael Coelho está pelo centro. Hernani. Daí Hernani. Daí Hernani. O goleiro estava meio adiantado mesmo. E o Hernani tem um chute sempre importante. Fez gols importantes ao longo da carreira inteira. Surgiu até no americano de campo. Você não pode fazer uns gols de fora da área. Vai o Hernani. Zé Roberto volta pra buscar o jogo. Hernani prefere fazer a inversão lá do outro lado. Fagner. Éda Luiz vai ser uma opção. Felipe Bastos mais atrás é outra. Aí o Felipe Bastos. Vira o jogo na esquerda pro Zé Roberto. Muito forte o lateral é do Atlético. O Felipe errou um passe que não é muito é do Felipe. De errar esse tipo de passe. Não, ele bate bem na bola o Felipe. É, mediu errado, né? A pressão na batida. Amanhã, duas da tarde. Brasil e Irã. É o segundo amistoso internacional com a seleção dirigida pelo Mano Menezes. Logo depois do jornal hoje. Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho, Renato Ribeiro e Ivan Moré. Diretamente de Abu Dhabi trazendo tudo pra você. Felipe Bastos, Hernani, Rafael Carioca. Vira o jogo lá pro Fagner. Éda Luiz se aproxima. O Fagner vai pra cima da marcação do Gonzalez. Toca no Éda Luiz. Faz o recul para o Jumar. Aí Éda Luiz. Descortentou o Fagner na direita. Ele toca mais atrás no Jumar. Jumar tentou o passe. Boa bola pro Fagner. Clareou, levantou pro Rafael Coelho. Brigou com o Rodolfo. Caiu o Rafael Coelho. E a sua tira de meta é o que está marcando a arbitragem. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total é ter preço baixo. A gente está revendo a disputa do Rodolfo com o Rafael Coelho. E aí, Zé Roberto Rath, algo a marcar? Nada a marcar. O desequilíbrio total dos dois jogadores. Um ainda bota o braço pra trás, o outro se apoia. Nada a marcar. O Rodolfo tocou de cabeça mais ali atrás. Pode dar o Paulinho pra auxiliar o goleiro João Carlos. No início da nossa transmissão, Luiz Roberto explicava da sequência decisiva do Vasco. O Vasco entende que se fizer sete pontos nos próximos jogos, aí contando hoje, o Grêmio no sábado e o Corinthians na outra semana, fica bem na briga ainda aí nessa reta final até pra uma vaga na Libertadores. É, o Vasco tá indo a 37 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Que é contra o Corinthians, que vai acontecer quarta-feira que vem em São Januário. E lembrando que Grêmio e Corinthians são adversários diretos aí pelas primeiras posições. Claro que o Corinthians tá bem mais à frente. O Grêmio venceu hoje 4 a 0. Foi a 42 pontos pra Cerrado. Michael Leite. Chegou pra fazer a correção. O Jumar tocando na esquerda pro Hernani. Hernani adianta pro Zé Roberto. Devolve pro Hernani. Hernani carregou. Foi pra grande ar o Hernani. Aí quando ele sentiu que tava com a jogada complicada, ele esperou alguém resvalar nele aí. Aquela famosa desabada. Rafael com ele, mas tá marcado o impedimento do atacante do Vasco. É uma imersão de Carvalho, pegou bem o impedimento. Nessa jogada, nada. Contato normal. Se chocaram mais uma vez. Sai jogando o Fagner. Aí o Rafael Carioca. Desmovimento o Éder Luiz. O Fagner fica do lado direito, é com ele a jogada. Aí o Felipe Bastos. Já passamos de 36 minutos. Daqui a pouco tem show do intervalo. E aí o Rafael Coelho recebendo. Éder Luiz passou. Rafael tentou o toque pro Éder Luiz. Vai o Rodolfo. Saiu o João Carlos pra fazer a defesa. No show do intervalo tem os gols da vitória do Santos. 3 a 0 sobre o Fluminense. Três gols do Zé Eduardo. Quem fez três hoje também foi o Jonas. A equipe do placar da rodada deve estar lá discutindo e muito pra escolher o garoto do placar hoje. E o Jonas é artilheiro do campeonato. Foi a 17. Aí você vê o David. Do meio da rua. Experimentou o jogo à direita do Fernando Praz. Você vai ver também os gols da vitória do Grêmio por 4 a 0 sobre o Prudente. Guarani e Botafogo empataram em 1 a 1. Loco Abreu fez o gol do Botafogo. O Diego Barbosa fez o gol do Guarani. Os dois de cabeça. São Paulo tá ganhando do Vitória por 2 a 0. Dagoberto e Fernandinho. Você está revendo imagens do jogo até aqui. Dividida, disputa de bola, reclamações. De Rafael Coelho. Zé Roberto, Rafael Coelho. Tentou encarar sozinho. É aquela vontade de encontrar uma jogada, de resolver uma parada. Ah, mas ele tem que fazer o simples, Luiz, porque ele não tá conseguindo acertar a maioria das jogadas que ele tem tentado. Então joga simples, né, pra poder, pelo menos, ter um nível de acerto pra poder ajudar a equipe. O Vasco deu uma melhorada, desculpa, Zé, só por quê? Porque ele conseguiu, exatamente, todas as vezes que é atacado, encostar um homem no Paulo Baia. O Paulo Baia fica numa zona morta do campo pra ser ele a referência nessa puxada. O Jumar encostou no Paulo Baia e exatamente tirou um pouco da jogada ofensiva do Atlético e não encontrou uma outra solução. Rafael Carioca. E a falta tá marcada pelo Paulo César Oliveira. O Rafael Carioca no David. Essa falta, por exemplo, aconteceu, foi clara. Ele é empurrado. Agora, quem molhou o campo não contava, né, que os jogadores fossem cair tanto. E tem que jogar no que o jogador derrape, escorrega, não consegue se manter em pé. Rafael Carioca ficou irritado com a marcação da falta, Rádio. Mas foi falta, foi falta. E aí você vê o David vai se levantando aos pouquinhos. Levantou ali um pedaço de grama, né, sai um pedaço do gramado. Aí o Fernando Pras. A preocupação é dobrada, né, Luiz? Porque tem o Paulo Baia ali, que pode bater direto, como também, né, tentativa ali pro Cunheto, centroavante grandão. E ainda tem a lateral esquerda do Paulinho. 27 metros e 40. A distância da bola pro gol. Você observa que a barreira está na posição correta. Depois da inserção desse círculo virtual, caiu esse mito da posição da barreira, né. Vai pra cobrança o Paulinho ou o Paulo Baia. O Paulo Baia bateu de pé direito. Fernando Pras para fazer a defesa. Eu digo mito porque todo mundo achava que as barreiras nunca estavam na posição correta. É que os juízes... E tem bolinha na tela da Globo. É gol importante acontecendo. É gol do Corinthians. Gol que envolve a parte de cima da tabela. Que envolve a parte de baixo. É gol do volante Paulinho. Corinthians, portanto, abre o placar. Mais 1 a 0. Nesse momento... 52 pontos para Corinthians e Fluminense. Eles estão empatando. Tem desempate no cartão, descartão daquilo. Até chegar no confronto direto. Como eles jogaram duas vezes esse ano, o Corinthians venceu os dois jogos. O Corinthians tem a vantagem nesse confronto direto. Só que o Corinthians tem um jogo a menos. Isso. Quarta-feira contra o Vasco em São Januário. Próxima quarta. Chegando aí o Dedé. Corinthians, Vasco, Santos e Internacional. São os times que tem esse jogo a menos. Luiz, eu estou achando, inclusive, que o Michael Leite está muito fixo aqui pelo lado direito. Normalmente ele roda mais o campo. Não sei se é uma orientação do Sérgio, para que ele fique fixo aqui desse lado. Aí ele perde um pouco da sua mobilidade e até na hora da marcação facilita um pouco. A falta marcada para o Vasco. Tem pressa. O time de São Januário. Zé Roberto. Vai para cima da marcação do David. Escorregou. Está todo mundo escorregando. Zé Roberto ficou agora com a bola. Se levantou rapidinho. Felipe Bastos. O chute de esquerda para a defesa do goleiro João Carlos. E nesta quinta você vai se ligar nas provas radicais e emocionantes do Hipertensão. Hipertensão nesta quinta, logo depois, da grande família. Dedé ficou na sobra. O Neto só deu uma resvaladinha. Dedé dá um chutão lá para frente. Em relação ao Michael Leite, é a orientação do Sérgio, sim. O tempo todo ele chama o Michael Leite para cá, para ficar no canto do campo. Gonzalez. O gozinho foi do Fagner. Aí o Paraguai fica caído ali fora do campo. Já se levantou. Rodolfo para o Paulo Baia. Era o Chico para o Paulo Baia. Agora sim é o Rodolfo. Na esquerda, Paulinho. Paulinho de pé esquerdo. Levantou para o Neto. Aparou de cabeça. Cortou. Tirando o Dedé. O Bandeirinha está marcando impedimento no ataque do Atlético. Olha, o Paulo César até espalma a mão esquerda. Ele sinalizou, apontou para o meio da área. E realmente, no momento em que a bola é alçada, já está um pouco adiantado. Talvez o meio corpo à frente. Bem sinalizado pelo Edilson Corona, esse impedimento. Um impedimento difícil. O Vasco como visitante foram duas vitórias. O Vasco venceu o Grêmio Prudente e o Ceará. Foram seis empates e cinco derrotas como visitante no Campeonato Brasileiro. O Jumar com falta no Paulo Baier. O Jumar colou no Paulo Baier. O Júnior já explicou para você que tem sido uma mudança importante no comportamento defensivo para barrar a criatividade do furacão. É isso aí, Luiz. Para tentar diminuir o raio de ação da organização do time do Atlético Paranense. Se deixar ele livre, as jogadas começam a sair. O Paulo Baier agora explodiu no Jumar. Vai o Paulo Baier. O Paulo César marcou falta do Paulo Baier. Ele saltou, errou o cálculo e caiu direto tocando no adversário. Bem marcado. E nessa imagem fica muito claro que o Jumar não faz aquilo que se chama de cama de gato, né, Rath? Que é quando você está pertinho e faz realmente uma espécie de uma mesinha dobrando as costas. Aí o Helder Granja toca de cabeça no meio para o David. A bola passa. Sobra com o Rafael Carioca. Trabalhou com o Hernani. Rafael Coelho vai para a boca do gol. O cruzamento do Hernani. A bola explodiu nas costas do Helder Granja. E dói, hein, Helder Granja? Três minutos está apontando o Paulo César Oliveira. Cara de bravo, tá, o Paulo César? O irmão dele, o Luiz Flávio, também é juiz de primeiro time. Não é da FIFA, mas é muito bom. Eles são muito parecidos fisicamente. Jogada do Felipe Bastos, cruzou para o Rafael, passou o Zé Roberto, não conseguiu chegar. E a bola fica com o Gonzalez. O paraguaio está jogando ali pelo lado esquerdo. Vai passando o Paulinho. O Éder Luiz já havia apontado a marcação para o Fagner. O Fagner encosta no Paulinho. Paulinho tentou drible. Fagner está ali insistente na marcação. Ele cruzou. Chegou o César, tirou dali. A bola sobra com o Felipe Bastos. Melhor para o David. Foi limpo, foi na bola, tocou para o Chico. Ele vira na ponta direita para o Helder Granja. 44 minutos. Cruzamento. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage. Quem conhece, não quer outro sedã. E este fim de semana tem Fórmula 1 na Globo. De sexta para sábado, às duas da madrugada. O treino que define as posições. É o grande prêmio do Japão. E de sábado para domingo, às três horas. Mais uma prova no ritmo da decisão da Fórmula 1. A disputa do título. Quatro pilotos disputando o título da temporada. Hernani ganhou a jornada em cima do Michael Leite. Tocou no Rafael Coelho. Zé Roberto se movimentou pelo meio. Está pedindo o Felipe Bastos. É tropenado ali, mas vantagem para o Fagner. Fagner clareou para o Zé Roberto. Zé Roberto fez o giro. Tentou o cruzamento. João Carlos para fazer a defesa. Vamos a 48 neste primeiro tempo. 1 para o Corinthians. 0 para o Atlético Mineiro. O Atlético com 25 pontos. Ganhou do Goianiense por 3 a 2. Uma virada incrível no fim de semana lá em Goiás. A arena do Jacarelo dada, mas o Corinthians vai ganhando e vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro no desempate do confronto direto. Hélder Granja. Bola foi desviada pelo Éder Luiz. Lateral para o Furacão ali pela direita. Aí o Hélder Granja para fazer a cobrança. Michael Leite. Foi falta do Michael Leite. Fica sentindo ali o Jumar. Ele se levanta, dá uma olhadinha. Aí cai de novo e a gente está revendo a chegada com a chuteira esquerda com os cravos enormes, por sinal. Tocando na coxa do companheiro de profissão. Não precisa disso. Para que isso? Não tem necessidade. O jogo está limpo. Uma entrada ou outra é mais perigosa. Ele vai intencionalmente. Ele sabe que poderia sair com uma contusão séria por parte do adversário. 47 minutos. O empate é justo no primeiro tempo, Júnior? É, Luiz. Eu acho que ficou bastante equilibrado. Quer dizer, o Vasco sofreu um pouquinho a pressão no início. Mas mesmo assim, você pode olhar. O Fernando Praes e o João Carlos praticamente não trabalharam. Amanhã, duas da tarde, Brasil e Irã. Mais um amistoso internacional da nossa seleção. Logo depois do Jornal Hoje, Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo, Ivan Moré, Renato Ribeiro. Mais uma vez a seleção em campo e a Globo lado a lado com a seleção brasileira. E no show do intervalo, Ivan Moré vai trazer a escalação com o time escolhido pelo Mano para o jogo de amanhã. Paulinho e Fagner. Aí é um lance que tem um lado acrobático do Paulinho, mas o cartão está aplicado para o Fagner. É o Fagner no momento em que o Paulinho se projeta, ele erra o tempo da bola e coloca a sua perna direita e faz essa alavanca. Aí sim, num salto acrobático. Vamos acompanhar. Ele toca, gira e o cartão foi aplicado corretamente. Falta acontecer, mas o Paulinho se perigou se machucar, rapaz. Não precisa se jogar desse jeito. Giro assim é para o Diego Hipólito que vai passar por uma cirurgia no tornozelo. Boa sorte para o Diego. Nosso ginasta. Vai Paulo Baier para fazer a cobrança. Ele fez o levantamento. Apita Paulo César Oliveira. Está encerrado o primeiro tempo na Arena da Baixada em Curitiba. Zero para o Atlético, zero para o Vasco. O show do intervalo está chegando. Já já informações da seleção brasileira. Os gols até aqui desta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o show do intervalo começa com os nossos repórteres. Com a Janaína Castilho e com o Eric Faria. Vamos chegar aqui no Michael Leite. Michael. Paulo Baier cobrou várias vezes ali, mas está difícil de finalizar, né? Está complicado ali. Todas as nossas tentativas estão batendo nele. Estamos tendo o azar de bater em nós e sobrando. Mas nós vamos acertar isso no tempo e vamos chegar no gol. Obrigada. Falar aqui com o Fagner, que é sempre uma boa opção ofensiva para o Vasco. O Vasco não está chegando muito no ataque. O que está acontecendo, Fagner? O time deles está dificultando, né? Eles estão com três atacantes aqui. Acho que o Paraguai, que está do lado esquerdo aqui, está dificultando um pouco para sair. Mas se a gente conseguir colocar lá no chão e trabalhar bem, a gente chega lá na frente. Está certo, Fagner. Luiz Roberto. Eric Faria, Janaína Castilho. Repórteres no nosso show do intervalo aqui na Arena em Curitiba. Uma noite muito gostosa, 18 graus de temperatura, boa presença de público e, por enquanto, sem gols. Não é uma pena, né? Zero a zero. A gente sempre gosta do jogo com muitos gols. Por falar em gols, hora de balançar as redes aqui no nosso show do intervalo. Fluminense e Santos, Guarani e Botafogo. Grêmio e Prudente. Goleada do Grêmio com três gols do Jonas. Os gols na voz marcante de Léo Batista. Então, começamos no Engenhão com Fluminense e Santos, Luiz. Neymar, olha só, acertou a trave duas vezes. E aí, no rebote. Zé Eduardo marcou bonito. Santos, um a zero. Agora. Você vira um chutão de Duval. A bola vai encontrar Zé Eduardo. Dominou bonito. E marcou mais um para o Peixe. Dois a zero. Boa jogada de Alexandro. Ele cruzou. Zé Eduardo, terceiro dele na partida. Placar final, Santos, três. Fluminense, zero no Engenhão. Aí, no brinco de ouro, Guarani e Botafogo. Barbosa lançou Reinaldo. O Reinaldo cruzou. O próprio Barbosa cabeceou Guarani, um a zero. Aí, o Botafogo respondeu também na bola aérea. Olha aí, Herreira levantou para a louca. Abreu cabecear com sucesso. Placar final, Guarani, um Botafogo, um em campeão. Agora, vamos para o Olímpico com Grêmio e Grêmio Prudente. Mas, antes aí, mais um lance do Botafogo Caio. Não anda com sorte aí o talismã. Mandou a bola na trave. Vamos agora, então, para o Olímpico com Grêmio e Grêmio Prudente. A defesa prudentina saiu jogando errado. Olha aí. Aí, a bola sobrou para Jonas, que deixou o André Lima na cara do gol. Um a zero para o Grêmio. André Lima fez um corta-luz. E Jonas aumentou. Dois a zero. Agora, o lançamento de Lúcio. E o Jonas mandou bonito por cobertura. Um golaço. Três a zero. E agora, temos um pênalti de Diego em Jonas. Noite de Jonas, né? Foi para a cobrança. Três gols dele. Placar final. Grêmio quatro. Para o Dente zero no Olímpico, Luiz Roberto. É isso, meu amigo Léo Batista. Muito golaço fez o Jonas. Os gols do Santos. Olha, a notícia do Fluminense, além da derrota por 3 a 0, não é muito boa, não. O Fred voltou a sentir a contusão muscular na panturrilha. Vai ser, evidentemente, reavaliado. E a qualquer momento, ao longo da transmissão, ou amanhã no Globo Esporte, a gente trará mais informações sobre uma nova contusão do atacante Fred. Olha, daqui a pouquinho nós vamos voltar com muito mais outros gols, outras informações, inclusive da seleção brasileira. Aqui no nosso show do intervalo. Já, já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Primeiro, o Ivan Moré vem direto de Abu Dhabi agora para confirmar o time do Brasil que está jogando amanhã contra o Irã. Ivan Moré. O Brasil fez aqui em Abu Dhabi o primeiro e único treino antes do amistoso de amanhã contra o Irã. E o técnico Mano Menezes definiu o time que vai a campo. Vitor no gol, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e André Santos. Lucas Ramírez, Carlos Eduardo. E na frente, Felipe Coutinho, Alexandre Pato e Robinho. Eu estou ao lado do Carlinhos Neves, preparador físico do São Paulo e também da seleção brasileira. Carlinhos, temperatura quase 40 graus. Quais são os cuidados para essa equipe? Ivan, temperatura alta, umidade elevada, hidratação torna-se ainda mais importante. Então, os atletas têm que tomar muito líquido antes, durante e depois da partida, evidentemente, se isso for possível. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Ivan Moré, de Abu Dhabi, para o show do intervalo. Valeu, Ivan Moré. Amanhã, logo depois do Jornal Hoje, Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo. Diretamente de Abu Dhabi, Brasil e Irã, para você. Agora, sim, gols. Vitória parcial do São Paulo sobre o Vitória. E do Corinthians, que está assumindo a liderança sobre o Galo Mineiro lá em Sete Lagoas. Léo Batista. Ok, começamos em Barueri com São Paulo e Vitória. Lucas tocou para Jean, que cruzou para Dagoberto Abir no placar. Meio de torno a zero, São Paulo a zero. Agora, vejam só, o Fernandinho passou por dois zagueiros pelo goleiro. Ficou livre e aí ficou fácil, ampliou. São Paulo, dois, vitória a zero. O placar do primeiro tempo é em Barueri e o jogo já está no segundo tempo. De novo aí, gol de Fernandinho. Agora, em Sete Lagoas, Atlético Mineiro e Corinthians. Alessandro cruzou. Olha, o goleiro não cortou e o Paulinho marcou de peito. Reparem bem, foi de peito mesmo. Corinthians 1, Atlético Mineiro zero. Primeiro tempo é em Sete Lagoas, Luiz Roberto. Ok, Léo Batista. E daqui a pouco nós voltamos com muito mais do nosso show no intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Velocidade total na tela da Globo no fim de semana com a Fórmula 1 e com a estoca. Estou aqui com o Maestro Júnior. O servidor do Atlético está aí animado, mostrando o distintivo, batendo no peito. E o Júnior analisa para a gente o primeiro tempo de zero, Atlético zero, Vasco. Bastante equilibrado, jogo desenvolvido mais nas intermediárias, tanto que os dois goleiros trabalharam um pouco na lista. A gente tem alguns lances que nós separamos aqui para você, desse primeiro tempo de zero para o Atlético zero também, para o Vasco da Gama. Essa é a primeira bola do jogo, né? E o Fraz foi esperto. Essa talvez tenha sido a jogada mais perigosa do Atlético, a cabeçada do Nieto. E esse giro do... Do Zé Roberto, né? Do Zé Roberto, né? A jogada característica dele, que não conseguiu acertar o gol. Tentativa do Bastos, né? De fora da área, também não conseguiu. Ele que tem um bom chute. Olha o Hernani daí. É, o Hernani tem um bom chute, só que estava longe pra caramba, né? Ele acreditou demais nesse chute, mas se estiver mais perto, ele pode tentar. Uma tentativa também do David, de fora da área. Nesse lance, o Fraz foi esperto. Ele não ficou muito aberto para não dar a chance para o Paulo Baia tentar o ângulo, né? Jogada que não teve nenhuma consequência. Ele deu falta nessa jogada, né, Luiz? Do Nieto, para variar. Tentativa do Zé Roberto, que era ali, que também não deu em nada. Acho que vai... Vamos dar, sabe o quê? Vamos ver agora, Luiz, no segundo tempo. A mesma pressão no primeiro tempo. Vasco tem que armar defensivamente para tentar sair nos contra-ataques. Vai começar o segundo tempo ao... Autoriza Paulo César Oliveira. Bola rolando, está valendo em Curitiba. Enquanto, 0x0. Atlético e Vasco para você. Aí o Paulo já se arrancando do lado esquerdo. Ele fez o cruzamento. Césinha desviou. Bola vai sobrando com o David. Prepara a jogada. Do lado direito. Tentou o lance com o Eder Granja. Tocou para o Michael Leite. Girou, bateu sobre o gol. Apenas o tiro de meta. E olha, hoje nós tivemos o vôleibol. Seleção brasileira passou como um trator sobre a Alemanha por 3x0. Depois a Itália venceu a França. No próximo sábado o Brasil enfrenta a Itália na semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei. Buscando o tricampeonato mundial. É o trirreal, né? Que seria de forma consecutiva. E toda vez que tem jogo da seleção no Mundial de Vôlei. Tem Corujão do Esporte com o Tande. Com o campeão olímpico Tande. E hoje recebendo a Maria Paula de convidado especial. Logo depois do programa do Jô. Tem o Corujão do Esporte. Uma análise completa da vitória da seleção brasileira. E também as expectativas para esse jogo contra a Itália. No próximo sábado à tarde, pelo horário brasileiro. O Brasil enfrentando a Itália. A Itália que é a dona da casa. O Mundial está acontecendo lá na Itália. O jogo vai ser em Roma. Aí o David. Lateral que favorece o Furacão pela direita. Está começando o segundo tempo aqui em Curitiba. O Corinthians vai conquistando uma vitória importantíssima. Vai assumindo a liderança do campeonato. E ainda com o jogo a menos em relação ao Fluminense. O Corinthians vai vencendo o Atlético por 1 a 0. Lá em Sete Lagoas. O Atlético volta a viver a situação desesperadora. Perdendo em casa por um time que disputa o título, é verdade. Lateral para o Furacão de novo. Helder Granja vai lá para a cobrança. Onde vai fazer o Michael Leite do lado direito. Devolve no Helder. Tentou o cruzamento. Agora tocou no corpo do Dedé. E vai saindo em escanteio que favorece o Atlético. É o quarto escanteio para o Atlético. O Vasco não teve escanteios nesse jogo. Esse aí é o Farias. E a expectativa do Cezinha na marcação. Paulo Bager vai na cobrança do escanteio. O Helder Granja veio na bola curta. Mas o Hermane já descivou e não permitiu. E o Farias está se movimentando. Está quase na marca do pênalti. Levantamento. Rodolfo desfiou de cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Aí o Fernando Pras, que está com cara de poucos amigos hoje. A cabeçada do Rodolfo. O Fernando Pras, que é o capitão do Vasco. Circulou uma notícia que o Fluminense teria procurado o Fernando Pras. Mas todo mundo negou. Todos os envolvidos na notícia. E a atitude do Atlético nesse comecinho de segundo tempo é reflexo do que o técnico Sérgio Soares conversou com os jogadores no vestiário. Ele diz que pediu mais velocidade ao time e para aproveitar mais e sair pelos lados. O Farias, Júnior, que eu botei aí, sabe por que foi. É o do Cruzeiro. Porque o Eric Faria comentava comigo aqui no intervalo que falou com o Cuca hoje. O Cuca está lá acompanhando a transmissão expectativa do dia contra o Goiás. E o Cuca disse o seguinte, está todo mundo machucando gente. E eu estou com gente voltando. Gilberto, o Eriton Paulista e tem o Farias ainda. Além do nosso, o Eric Faria, que nesse caso é sem o S. Mas aqui o 9 é o Nieto. Levantamento lá na ponta direita para o Michael Leite. Chega o Dedé. E a lateral que favorece o time do Atlético pela direita. Já cobrado por Paulo Baier. Dedé tirou. Helder Granja tenta o cruzamento. Tocou na bola o Dedé. Ela vai sobrar com o Éder Luiz. O Fagner vai passar do lado direito. O Gonzales está na marcação. Aí o Éder protege. Felipe Bastos. O Fagner tentou um desvio rapidinho para o Zé Roberto. Mas desviou muito pouco. Ele agradece o Felipe Bastos de qualquer forma. E é gol de Heleno. O Ceará faz 1x0 para cima do Internacional. É o Vovô fazendo 1x0. O jogo no Castelão. O Internacional tem 45 pontos. Vivendo a expectativa. 44 pontos. Estava indo a 45 pontos. De continuar sonhando com esse título. O que não acontece para o Inter desde 1979. E o Ceará fugindo. Tentando fugir das últimas posições. David. Ganhou. Vai para o fundo. Escorregou. Todo mundo escorregando. O seu gramado está muito molhado. Ele foi molhado. Olha o Paulo Baier. Dominou. Michael Leite. Tentou o drible. E o Jumar roubou-lhe a bola bonita. Escorregou um pouquinho ainda. Escorregou assim. Felipe Bastos. E o Gonzalez. Deslizante no carrinho. Acho que o Paulo César vai marcar a falta sobre o Felipe Bastos. Olha só. O David com o Zé Roberto. O David reclamou de pênalti. Você entendeu como, Wright? Eu não entendi como encontrão em decorrência do movimento do jogador. Eu não achei que foi pênalti. Portanto, o Ceará faz 1 a 0. O Ceará, antes de a bola rolar, com 32 pontos. É, vai chegando a 35. Acho que definitivamente o Ceará vai ficar 9 pontos em 10 rodadas. Para escapar matematicamente do rebaixamento. Será que deu uma despencada nesse segundo turno, né? Mas acho que o Vovô vai se segurando na Série A. Desde a saída do PC Guzmão aqui para o Vasco, né? E vai embaçando o sonho do Internacional de ser campeão do Brasil. Mas ainda está no par o Inter. Vai o Hernani para fazer a cobrança. Vem levantamento para a área do Atlético. Vai saindo o João Carlos. Tranquilo para fazer a defesa. E assim que a bola parar de rolar, Alex Escobar chega com o placar da rodada. Aí o toque de cabeça do Fagner. Bola sobra com o Chico ali pelo meio. Ele protege. Tenta adiantar. Para o Mieto. Mieto errou o passe. Recupera o time do Vasco com o Fagner. Paulinho. Conseguiu tocar para o Gonzalez. Mieto passa do lado esquerdo. Ele tocou para o Mieto. Vence a linha. Saiu o Fernando Pras arrojadamente para fazer a defesa. Fernando Pras que antes da partida foi bastante provocado pela torcida do Atlético. Ele teve uma passagem boa aqui pelo Curitiba. E aí não tem jeito. Zé Roberto para o Rafael Coelho. Dividida com o Chico. O Chico chega ali. Entra com uma força passível de ser destacada na transmissão. Mas vai na bola. Tem um limite para essa força, né Zé Roberto? Tem limite no momento em que essa força é exagerada. Ela impede que o adversário possa jogar. Mesmo que não toque o arco e pode punir. Aí o Felipe Bastos. Tentou para o Rafael Carioca. Na esquerda o Hernani. Tá aí o Hernani. De pé esquerdo. Globo a gente se vê por aqui. Skol. Um por todos. Todos por uma. Isso que eu entendi como força desproporcional. E vem o Maicon. Na direita. Cruzou. Chegou a zaga com o Dedé. Bola voltou no Maicon Leite. Protege. Levou para o pé direito. Tentou ganhar do Hernani. Foi para o fundo. Cruzou. Chegou para fazer o corte. O Cezinha. E o Vasco sai jogando. E tem bolinha anunciando que a rede balança. E o Vasco recupera a posse de bola. Bola para o Éder Luiz na direita. Protege. E é gol do Atlético. O zagueiro Werley empata. E com isso o Fluminense volta à liderança do campeonato. Ou se você preferir. E se mantém na liderança do campeonato. O Fluminense perdeu para o Santos hoje por 3 a 0. Portanto, o Galo empata com o zagueiro Werley. Éder Luiz deixadinha para o Felipe Bastos. O Rafael Coelho. Está vivendo o seu inferno astral, Rafael Coelho. Nada que esse rapaz tenta no jogo dar certo. O Rodolfo ficou caído lá. E o furacão vem com o Paulo Baia. Levantou para o Michael Leite. Duas vezes ele não conseguiu dominar. E o Dedé acompanha só a tiro de Netan. Fica a perna curta. Se ela fosse um pouquinho mais longa, ele teria chegado na jogada. A bola do Paulo Baia. Quase que ele conseguiu tocar. E evitou também de abrir muito, né? E não havia impedimento na jogada. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda não venceu. Jogando aqui na Arena da Baixada, em Curitiba. Jumar. Rafael Carioca. Hernani. Zé Roberto. É da Luiz se desmarcou. Zé Roberto foi para a jogada individual. Ganhou do Chico. Clareou para o pé direito. Zé Roberto. Entregou na direita para o Felipe Bastos. Felipe foi para a grande área. Tentou o drible e ganhou do Paulinho. Bateu cruzado. É o Delgranja. Domina. E dá um chutão lá na direita para o Paulo Baia. Jumar. Recupera. Tem o Hernani pedindo. Hernani fica com a posse de bola. Encosta na marcação o David. Ele atenta para o Zé Roberto. Éder Luiz. Hernani. Devolveu no Éder. Rafael Carioca pediu. Ele tentou um chute para o gol. Bola desviada. Escanteio favorecendo o time do Vasco. Aí você vê o Felipe Bastos abrindo o braço. Esse aí é o David. O goleiro João Carlos que substitui o Neto. Que está com a seleção brasileira. Que joga amanhã e que você vê ao vivo na Globo logo depois do jornal hoje. Contra o Ira. Escanteio favorecendo o Vasco na direita. Vai lá o Fagner para fazer a cobrança. Nossa micro câmera mostra todo o movimento da defesa do furacão. Éder Luiz agora se apresenta. Vem o levantamento. Olha o toque de cabeça. Vai sobrar. Para o Dedé fez o recuo. Tocando. Para o Fagner. Chute cruzado. Manuel tirou dali. O Fagner pegou com gosto. E está mandando seguir o Paulo César. Dedé. Tocando para o Felipe Bastos. Arruma. Para o Zé Roberto. Tentou o drible. Carregou o Zé Roberto. Chegou o Helder Granja. Ele traz para o pé direito. Éder Luiz se desmarcou. Tocou para o Éder. Felipe Bastos. Na direita para o Fagner. Continua pedindo. E recebeu o Éder. Isolou. Na hora do chute. Ele se desculpa com o Rafael Coelho. Que vai sair. Que talvez fosse a esperança do Rafael do último lance. E aí o torcedor do Vasco. Que aplaudiu a jogada do time pela direita. Até porque o Éder Luiz está com crédito. Mudança no Vasco. Saiu o Rafael Coelho com a camisa 11. Entrou o Alan com a camisa 35. Ele tirou o Rafael Coelho que é um atacante. O Alan é meio campo. E o curioso é que o Thiago. O goleiro reserva está com o telefone falando com o PC Guzmão. E ele mais ou menos deu as orientações para o Alan aqui. Está aí o Fagner. O Alan que acabou de entrar. Sofreu a falta do David. Tendência é o Zé Roberto ficar definitivamente no ataque agora. É isso aí. Isso aí. Ele vai precisar mais voltar para compor o meio ali. Está aí o Hernani. Aí a confirmação da substituição. O Alan entrando no time do Vasco. No lugar do Rafael Coelho. Rafael Carioca. Tentou adiandar para o Alan. Chega no carrinho o Helder Granja. Maicon Leite. Hernani apertou. No carrinho deu um toque. É lateral que favorece o Furacão. Um para o Corinthians. Um para o Atlético Mineiro. São Paulo 2 a 0 no Vitória. Ceará vai ganhando do Internacional por 1 a 0. Vai chegando a 35 pontos o Ceará. Corinthians com empate. Vai indo a 50. O Fluminense permanece no 52. Perdeu para o Santos por 3 a 0. Amanhã. Flamengo e Atlético Goianiense. A estreia do Vanderlei Luxemburgo. Jouto em volta redonda. Atlético Goianiense do René Simões. Que ainda está sem o Elias. Aquele camisa 10. Fez 10 gols no campeonato. Se machucou. Palmeiras e Havaí jogam em São Paulo. E Goiás e Cruzeiro. Que jogo amanhã no Serra Dourada. Goiás com 25 pontos. Sonhando em fugir do rebaixamento. E o Cruzeiro brigando pelo título com 48. Aí o Rafael Carioca. Você viu exatamente a imagem do... Do Thiago passando orientações. Paraguai é o Gonzales. Michael Leite está com o braço levantado pedindo. Exagerou na dose do xarope. Globo a gente se vê por aqui. Vivo. Divirta-se mais com seu primeiro smartphone. E este fim de semana tem muita velocidade na Globo. De sexta para sábado. Duas da madrugada. E aí de sábado para domingo às três. As emoções da Fórmula 1. O grande prêmio do Japão. No sábado a definição das posições de largada. E no domingo. De sábado para domingo a corrida. Nesse clima de decisão com cinco pilotos lutando pelo título. E ainda a Stock Car direto de Londrina. A primeira da superfinal. São quatro provas. Dez pilotos disputando o título. Dentro do esporte espetacular. O Cezinha dá um chutão lá para o ataque. A bola vai saindo para a lateral. E o Thiago continua passando orientações. Falando ao telefone como o Eric flagrou. Olha o Thiago. Faz isso. Faz aquilo. Está com o celular na mão. Olha lá. Falando ao telefone. Com o técnico Paulo César Guzmão. Já está treinando para ser futuramente técnico de futebol. Olha o Luiz. Diga José Roberto. O detalhe é que eu não sei se essa postura. De passar a instrução para o telefone. Enfim. Se isso está dentro do espírito do regulamento. O código do torcedor fala. Dentro do espírito não está mesmo. Não está. Então nesse aspecto é que eu acho que de repente é uma boa. Isso é tudo do torcedor. Na minha opinião. Vai ser uma tentativa de enrolação. Vai lá o Paulo Baier para fazer a cobrança da falta. Se movimenta. O Nieto. Também o Chico. O Paulo Baier fez o levantamento. Fernando. Duprá saiu e saiu bonito. Agora fica com o Éder Luiz. O Zé Roberto do lado esquerdo do Fagner do lado direito. Não adiantou muito o Éder Luiz e pegou o Paulo Baier. Ele já se desculpa antes mesmo do Paulo César apitar. Ele toca no Paulo Baier no carrinho e levanta as mãos assim. E vai ser punido evidentemente. Né, Raíte? Com certeza. O cartão do Paulo mostra claramente. Ele sentiu que tinha feito uma bobagem. O Paulo toca e vai com tudo por trás. E o cartão amarelo saiu barato. E olha lá. Mais uma vez. Ele desliza. Entrada ao estilo do Nieto das duas primeiras que ele fez no primeiro tempo. O jogador do Vete Paranense, o Nieto. Se desculpou. Tudo bem, mas não pode. É cartão. Está aí o Chico. Na esquerda para o Paulinho. Paulinho domina. De pé esquerdo fez o cruzamento. O Nieto é um perigo, né? Ele se atira, se joga. Abre os braços. É forte o centroavante argentino, Nieto. No próximo sábado, o Vasco enfrenta. O Grêmio, em São Januário. E depois visita Goiânia. É, perdão. Tem o jogo do Corinthians. Bem bom lembrar o jogo atrasado, né? Próxima quarta-feira. Antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que vai ser no outro domingo. O Vasco tem o Corinthians. O jogo do dia 13. Esse jogo do Corinthians é da 18ª rodada. Tem São Januário. Rafael Carioca. Hernani. Lateral que favorece o time do Vasco. O Atlético, por sua vez, enfrenta o Santos na próxima rodada e depois recebe o Goiás. Tá aí o Alain. Tenta fazer o giro. Manuel na marcação. Paulo Sérgio vai marcar a falta. O Hélder Granja tá recalculado. O Manuel sai com a bola. O Manuel participa ativamente. Tem um confronto entre ele e o jogador do Vasco. Mas o Hélder Granja também com o Alain. Talvez a falta tenha sido até a do Hélder. Vamos ver, ó. Isso mesmo, ó lá. O Hélder por baixo dá um rapa. Não dá, Hattie? Com certeza. Nesse momento, ó. Ele trava, segura. O jogador Vasco aí no caio. O Manuel sai jogando. Mas lá, por cima ligado, marcou. E o Fagner vai pra cobrança de falta. O Manuel tá marcando. O Dedé se apresenta. O Cezinha também vai pra boca do gol. O Dedé é o 26. O Cezinha é o 3. Você tá vendo os dois aí. A nossa microcâmera mostra todo o movimento. O Fagner que bate também na bola. Vai fazer o levantamento. O Hélder está brigando na frente do goleiro. O Zé Roberto também. E o Alain fica posicionado quase na marca do pênalti. Já está autorizado o Fagner. Ele vai pra bora. Bateu fechadinho. Alain tentou o desvio. Subiu o Cezinha. Vai sobrar pro Cezinha. Roberto chega rascando pra tirar dali o Rodolfo. Voltou na esquerda. Hernani tocou pro Fagner. Tentou levantar pro Cezinha. Olha o Manuel. Quase rente ao chão pra tocar de cabeça. Bora voltou pro chute do Dedé. Intercepta o Chico. Sai jogando o furacão. O jogo vai esquentando aqui em Curitiba. Gonzalez e a falta cometida pelo Jumar. Antes o Gonzalez já estava segurando a camisa do Jumar. Fazendo com que o Jumar não pudesse... Olha lá. Olha o detalhe. O hábito não tem uma visão do outro lado. Poderia ter sido, de repente, ajudado pelo Edilson Torona. O assistente número um. Mas a falta foi primeiro do jogador do Atlético Paranaense. É, o Paulo Cezar marcou a falta do Jumar e entendeu que não foi falta de cartão. Não foi antejogo. E a falta do Gonzalez agora. É, o Gonzalez mostra a bola. Ele e o Jumar. Errate. E ali? A falta aconteceu. Um detalhe, há um desequilíbrio. E no momento que o jogador sai pra jogar, pra tocar na bola, ele é impedido pelo árbitro que marcou a falta. Agora, dizer que vai na bola, Luiz, todo mundo, todo jogador em campo, fazendo a falta, ou cometendo alguma irregularidade, ele diz, ah, não, eu fui na bola. Na bola tem que ir sempre. O assistente tá matando a falta do Éder Luiz em cima do Palmeiras. Fala, Júnior. Não, eu tô vendo os jogadores que tão na reserva do Vasco, fazendo aquecimento, com a mesma camisa, não tão nem com coletes, é. Aquilo ali não pode criar um problema, não? Com certeza. Porque com o Fudge ali, eles deveriam ter um colete diferente. São dois jogadores do Vasco que estão encostados nas placas de propaganda, à direita do gol do Ashton. Fernando Pras. É, eles estão aí, ó. Eles estavam todos com o agasalho, né? Mas vai aquecendo, vai tirando, né? Tá ali o Jonathan batendo com a chuteira na placa. E a escanteio que favorece o Atlético. Jogadores do Vasco estão aí no aquecimento. E vem cobrança de escanteio. Mais uma vez o Paulo Baier é sempre indo na bola parada. Chico se movimenta. Manuel vai na primeira trave. O Fodolfo subiu, tocou de cabeça. Paulo Baier se esforçou e não evitou a saída pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Carte. Só ele racha o ingresso com você. E aí você vê o Fagner, traz pela diagonal. Trabalhou no meio com o Felipe Vasco. Voltando o Fagner. O jogo fica mais brigado no segundo tempo. Olha para o Marcos. Vai chegando o Paulinho. Ele faz o giro, o Paulinho dá um chutão ali buscando o Gonzalez. O Paraguai o domina. Passe errado. O Vecco era o time do Vasco. Aí o Cezinha trabalhando pelo meio com o Zé Roberto. Fagner. Éder Luiz. Mais atrás no Cezinha. Cezinha adianta. Toca no Fagner. Fagner tentou o passe. Acabou errando o David e cortou. E na sequência a falta. Felipe Vasco ficou caído. O Chico foi para tentar talvez até a bola. Mas atinge o jogador do Vasco, né, Hans? Tranquilamente. Chegou atrasado. Com o pé esticado. Vamos uma vez, olha. Mas tocou. No segundo tempo, ele faz o movimento e derruba o jogador do Vasco. 17.469 presentes aqui na Arena da Baixada em Curitiba. Já se levantou o Felipe Vasco. E o Fagner vai para fazer a cobrança. E vem levantamento. Cezinha que está na boca do gol. Levantamento. Subiu o Manuel. Resvala de cabeça. Bola vai sobrar com o Alain lá na ponta esquerda. Rodolfo está na marcação do Alain. É o Dedek que recebe. Acabou perdendo. O Atlético recupera a posse de bola. E tenta sair com velocidade para o ataque. Michael Leite. Ganhou bem a jogada do Hernani ali pela ponta direita. Paulo Baier pedindo. Nieto também. Michael Leite adiantou. Vai para o fundo. Tentou cruzamento. É escanteio. O Hernani vai. Bola pega no corpo do Rafael Carioca e depois no braço direito. Involuntário. Bola na mão. Portanto, não houve pênalti. Paulo Baier vai para fazer a cobrança. Mais uma vez o Rodolfo vai lá para a tentativa da jogada pelo alto. A bola é para ele. Subiu o Rodolfo. Vamos ver o gol de empate do Atlético Mineiro. O galo do Neval Júnior. Estava perdendo. Paulinho fez o gol do Corinthians. E aí no cruzamento. O gol de empate do zagueiro Werley. Sai batendo no braço. O efeito da massa atleticana. É uma saga do Atlético Mineiro. E contra o Corinthians. Não dizer mais nada. Contra o time que está se ganhar. É líder. Só isso. E olha o Fernandinho. Reserva do Atlético Mineiro. No banco reclamando. Lá foi expulso. Quem está botando o jogo lá é o Evandro Rogério Romulo. Que é aqui do Paraná. Cruzamento. Direto. O Gonzalez tentou de pé esquerdo. E recupera o Aldergan. O Aldergan já foi para a Graviária. Bobeou. O Hernandinho tirou a bola dele. É isso mesmo. Bobeou. Viu a bola do... E agora tem uma falta. Vantagem. Michael Leite ficou com a posse. Bora. Tocou no Aldergan já. Fez o recuo no David. Zé Roberto volta para ajudar. E arrumou o lateral. Mas a importância quando o jogador lá de frente volta para ajudar na marcação. E olha lá o Emerson. O Emerson ficou bravo com o Michael Leite. Cartão amarelo para o Michael Leite. O Emerson foi aquele que dedurou o Filipão no jogo Palmeiras e São Paulo. Falou expulsa ele. Falou para o Juiz. E foi assintoso na reclamação contra o assistente do Emerson Carvalho. Insistiu, insistiu. E recebeu o cartão amarelo. Zé Roberto. A bola tocada pelo Chico. Vai saindo da lateral que favorece. Ali pela esquerda. O Vasco da Gama. Você está vendo aí o Gonzalez. O Paraguete com aquele chute. Aquele cruzamento improvável. E quase fez o gol do Atlético Paranaense. Luiz, mas a verdade é que sem o Guerron e o Branquinho, o poder ofensivo do Atlético Paranaense fica muito restrito. E olha a bolinha pintando na tela da Globo. Duas vezes, né? O bolinha massagista do Furacão. E a bolinha que anuncia que tem gol e a do Galo. Zé Luiz, o volante vira o jogo para o Atlético. Imagina o Caldeirão que não está na Arena do Jacaré. Lá em Sete Lagoas. Daqui a pouco a gente mostra o gol da virada do Atlético. Aqui vem o Gonzalez pela esquerda. Tentou botar na frente. E a de Luiz fica com a posta de bola. Vai sair jogando. Felipe Bastos. Paulo Baia. Bola não saiu. Paulinho. Jumar. Vira o jogo ali pelo meio. Alan. Rafael Carioca. Se movimentou o Alan pelo lado esquerdo. Ele toca no Hernani. Recebe o Eder Luiz. Toca mais atrás no Carioca. Felipe Bastos ficou livre e pediu. Recebeu o Felipe Bastos. Clareou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Espalma João Carlos. A melhor característica do Felipe Bastos que fica aí se lamentando. Que é o chute de fora da área e com os dois pés, né? Grande defesa do João Carlos. E o movimento do chute. E o salto do João Carlos. Quando era criança ficava ouvindo no rádio. Os locutores iam para pousar para os fotógrafos. O chute do Felipe Bastos. Está mexendo o Atlético, né, Janaína? Isso. Está entrando o Thiago, atacante. Camisa 17. No lugar do Michael Leite, 7. Vem Cobrança de escanteio entrando, portanto, o Thiago. O Vasco tem a Cobrança de escanteio. O Fagner vai fazer o levantamento. Eder Luiz na primeira trave. João Carlos saiu para ficar com ela. Vamos ver a agilidade na reposição. Tenta botar lá na esquerda para o Thiago que acabou de entrar. Ju marcou ele. Vai subindo. Cezinha vem na sobra. Hernandes chegou também na rebarba. Aí o Rafael Carioca dá um chutão. Éder Luiz, protege. Traz pelo meio. Tenta virar o jogo. Se a bola atravessar, dá um perigo. Gonzales recuperou. Tentou um chute longo. Foi sobre o gol. E vamos ver o gol da virada do Atlético Mineiro. O Galo Mineiro está ganhando do Corinthians. Vamos ver o gol da virada do Atlético. Zé Luiz. Zé Luiz. Para explodir a torcida do Galo. Fluminense vai agradecendo. Cruzeiro vai. O Cruzeiro está torcendo hoje. Não sei, né? Você torcedor do Cruzeiro, do Atlético. Essa rivalidade que é tão bonita quando fica no campo esportivo. Mas que é bom, é bom. Para o Cruzeiro, o Atlético venceu o Corinthians. Que disputa diretamente o título com o Cruzeiro, com o Fluminense, com o Internacional. O Atlético, o Paranense vai agradecendo. Aqui tem cartão amarelo para Paulo Baia. O Paulo reclamou assintosamente por Paulo. Em relação a uma falta que ele marcou, ele tentou dar vantagem. Ela não aconteceu. Ele aí voltou e marcou corretamente. Se o Paulo esprevejou, gesticulou, o que falou eu não sei. Mas o cartão foi bem aplicado. Porra, aí te desculpa. Diga, Júnior. Não, é porque tinha aparecido uma falta anterior no Manuel. Então, foram dois pés e duas medidas que ele usou. Por isso que ele estava reclamando desse jeito. A gente está revendo o lance da falta, inclusive, agora. E vai o Felipe Bastos. Importante dizer, né, Wright? De que muita gente, às vezes, quando tem um gesto forte desse, que a gente está revendo de novo o lance e o Paulo Baia fez um gesto assintoso. Está escrito lá nas recomendações que gestos assintosos devem ser punidos, advertidos. Sem dúvida. Então, não é a gente que está querendo autoridade. Não é isso. Está escrito na regra, né? É, ele vai reagir àquilo que o jogador... Ah, é um gesto que fica claro. Exatamente. Ele gesticulou, falou, debravejou. E o Paulo está levando esse jogo sem usar muito o cartão. Ele está tentando dialogar, está tentando falar verbalmente, dizendo aquilo que ele pode e não pode fazer. Falta do Adeluz. Sobre o David. O Paulo César matou a falta, a torcida do Atlético. É uma loucura na expectativa de uma punição para o jogador do Vasco. O Paulo está tolerando, desculpa, está tolerando esse tipo de entrada já desde o primeiro tempo. O jogador está deixando de tocar na bola, está deixando de ir na bola para ir no corpo do adversário, porque sabe que ele não está punindo com o cartão. Está falando, está marcando pura e simplesmente a infração. Ceará vai ganhando do Internacional por 1 a 0 lá em Fortaleza. São Paulo vai vencendo o Vitória por 2 a 0. A gente vai ver já já o gol do Vovô, o gol do Ceará, que vai ganhando do Internacional que tem muitos desfalques, é verdade, mas é uma vitória importantíssima para o Ceará que vai escapando ali da parte de baixo da tabela. A gente vai mostrar já já o gol do Ceará. São Paulo segue 2 a 0 no Vitória. E o Atlético Mineiro virou, o Atlético Mineiro vai indo a 28 pontos. Está a 1 ponto do Havaí. O Havaí é o primeiro além da zona do rebaixamento. E o Havaí joga amanhã contra o Palmeiras em São Paulo. É o Atlético tentando escapar da parte de baixo da tabela. Gonzales, Chico. Rafael Carioca encosta ali na marcação. Chico adianta, toca no Paulo Baia. Rafael Carioca recupera para o Vasco. Entrega a jogada para a esquerda. Vem o Alain. Se movimentou o Éder Luiz. E também o Zé Roberto para o Zé Roberto. O Zé Roberto, para sair da marcação do Paulinho, ele passa na frente exatamente na hora do passe. E fica adiantado. Ele fica com o corpo inclinado, inclusive, à frente. E com isso marca impedimento. Só um detalhe. O Chico do Atlético completa hoje 150 jogos com a camisa do Atlético. Camisa número 5, Chico. Está aí o Fagner. E entregou para o Zé Roberto. O Zé Roberto ficou esperando. Rodolfo antecipou. E sai jogando. E jogando com velocidade. Paulo Baia de trivela para o Gonzalez. E o Cezinha chega despachando essa bola para a lateral. Olha lá o Rodolfo para fazer a cobrança do lateral. Arremessando para o Paulo Baia. Dominou. Ganhou do Jumar. Tocou no Rodolfo. Fernando Pras. Bota para escanteio. Que defesa difícil do Fernando, viu? Os goleiros trabalharam no segundo tempo, né? O Fernando foi ótimo. Como também a do João Carlos naquele chute do Bastos. E o Paulo Baia vai para a cobrança do escanteio. Levantou para o Fernando Pras. Tirar e pro gol essa bola, hein? Não sei se entraria, mas... Espertamente o Pras. Com as duas mãos fechadas, socando a bola. E o Paulo Baia atravessa o campo. Mais um pique de 60 e tantos metros para o Paulo Baia. Esquanteio do outro lado. Aos 35 anos. E 32 no segundo tempo, né, Paulo Baia? Vai para fazer a cobrança. Chico se movimenta. Vieto também. Um levantamento. No novo. E a bola sobra ali pelo meio. Rafael Carioca botou na esquerda com muita força. Quem chega é o David. Dá um chutão na direita para o Thiago. Acabou perdendo. Recupera o Vasco. Thiago briga. Recupera a posse de bola. Toca na esquerda para o Gonzalez. Aí o paraguaio Ivan Gonzalez. Recebe. Pé esquerdo. Cruzamento. Chegou o Dedé. Saiu jogando pelo meio com o Jumar. Alan. Aí o Fagner. O Acasso está enlouquecido. Parece que ele dirige o time há muitos anos. Está participando ativamente do jogo. E a bola virada. Do Alan à esquerda. Recebe o Rafael Carioca. Éder Luiz se posiciona como se fosse um ponta. Ele toca mais atrás para o Hermani. Aí o Éder Luiz. Éldergan já está na marcação. 33 do segundo tempo. Ele faz a inversão buscando o Fagner. Lá na ponta direita. Domina o Fagner. Zé Roberto se apresenta. Felipe Bastos também. Felipe dominou. Foi atravessar essa bola. Um passo improvável de dar certo. Paulo Baio recupera. Contra-ataque. Para o furacão muito forte. E é apenas o lateral que favorece o time do Vasco. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total. Éder preço baixo. Chute do Felipe Bastos. O desespero do Rodolfo naquela cabeçada. O reconhecimento da torcida. Imagens. Neste jogo aqui em Curitiba na Arena. Que tem mudança no Atlético. Né Janaína? Isso mesmo. Está saindo o David. Camisa 8. Volante. Para a entrada do Wagner Diniz. Camisa 14. Lateral direito. Portanto entrando o Wagner Diniz. Que é um lateral direito. O David faz uma marcação do lado direito. Um pouquinho mais à frente. Do que o Chico que protege mais a defesa. Ou pode ter uma inversão né? Já houve a inversão. Do Wagner com o Helder Graja. O Helder está no meio. Alain. Jumar. Olha o Jumar. Entregou. Para o Alain. Éder Luiz está na ponta esquerda. O Jumar se apresenta. Ele trabalha. Trabalha mal de novo. Vai virar. Virou no pé do Paulo Baia. O Paulo Baia dá um chutão lá na ponta direita. Buscando o Thiago. Dividido a ele e o Dedé. Subiu. Tocou de cabeça o Dedé. Bola fica no Paulo Baia. Quem está na marcação é o Hernani. O Paulo Baia tentou levantamento para o Nieto. O Nieto dominou. Tocou mal para o Thiago. Vai o Hernani no carrinho. Já na frente. Escanteigo favorecendo o Furacão. Aos 35 minutos. E hoje logo depois do programa do Jô. Tem o Corujão do Esporte. O campeão olímpico Tande. Recebe Maria Paula. E eles vão falar do Campeonato Mundial de Vôlei. Da grande vitória do Brasil sobre a Alemanha. Hoje por 3 a 0. O Brasil está na semifinal contra a Itália sábado. Vai para a cobrança o Paulo Baia. Mais uma vez o Rodolfo vai se aproximando. O Manuel também na primeira trave. Subiu o Rodolfo. É sempre com ele. Houve o gol do Ceará lá no Castelão. Jogo contra o Internacional. Nossa. O Heleno acertou esse chute. Que beleza. Na veia. No cantinho esquerdo. É a grande torcida do Ceará. Que é o time que tem. Dos que estão jogando hoje em campo. A maior média de idade. Não é por isso que é o vovô não. Luiz. Diga Janaína. Só falando um pouquinho do Paulo Baia. Ele tem sido muito decisivo nos jogos do Atlético. Ele já colocou a bola na área seis vezes para gol do Atlético. Marcou outros quatro, três de bola parada. Helder Grande já fez o cruzamento. Chegou a zaga do Vasco rasgando. Bola tocada na esquerda para o Zé Roberto. Manuel vem na marcação. Ele trabalha para o Felipe Bastos. No círculo central vira o jogo na direita. Éder Luiz domina. Fagner se apresenta. Zé Roberto vai lá para a grande área. Aí o Éder Luiz se recompõe o time do Atlético. Ele toca no Fagner. Fagner mais atrás para o Felipe Bastos. Zé Roberto vira na esquerda. Vai o Rafael Carioca. Éder Granja já ganhou. Sai jogando, botando para o Paulo Baia. A posição é legal. Segundo assistente. Mas o Dedé foi, deu o bote certo. O Paulo Baia ganhou. Nieto pedindo. Cezinha rasga tirando da área do Vasco. Jogadores do Vasco ficaram inconformados que eles queriam impedimento no início desse lance. São Paulo, 2 vitória a 0. Termina o jogo lá em Barueri. Dedé tirando mais uma. Na esquerda, Paulinho. 37 minutos, Paulinho fez o levantamento. Conversada, Nieto. E nós vamos para a participação dos nossos internautas. Você que mandou o seu vídeo, a gente quer te ver por aqui. Vamos lá. Daqui a pouquinho, a gente bota o recado do internautas. Na Carolina do Norte, torcendo pelo nosso Furacão, Dali Furacão. Eu gostaria de saber se vocês da Globo acham que a gente vai conseguir para a Libertadores e se o novo técnico vai ser bom para o Atlético. Da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, torcedora do Furacão. Falando da troca do técnico. Falando da chegada do Sérgio Soares. Muito obrigado. O vídeo ficou super legal, com direito a bandeira e tudo. Ô, Júnior, Sérgio Soares assumindo. E se dá para chegar na Libertadores, o time com empate está ainda a 43 pontos. E dizer o seguinte, se a gente conseguir reverter a situação, ou seja, voltar à situação de quatro vagas, está bem no pari, viu? Bem, sem dúvida, Luiz. Lógico que essa saída dessa quarta vaga, né, tira um pouco a possibilidade do Atlético. Se mantiver essa regularidade, né, que obteve nos últimos jogos, eu acho que a possibilidade é muito grande. Lembrando que o campeonato daria três vagas, por conta de o campeão da Libertadores ter vaga direta, mas a Comebol mudou o regulamento. O campeão da Libertadores agora tira uma vaga do campeonato nacional, do país campeão, no caso o Brasil. E o Internacional, com isso, tira uma dessas vagas que fica, então, com três no campeonato nacional, em vez de quatro. Mas essa é uma decisão que será reavaliada. Você está vendo a classificação, olha, Fluminense 52, Corinthians 49, Cruzeiro 48, joga amanhã. O Inter 44 vai perdendo, o Atlético 43, com esse empate. Zé Roberto. Na direita, para o Rafael Carioca. Aí o Rafael dominando. Se apresentou o Éder, devolveu no Rafael. Mais atrás no Jumar. Daí, Jumar. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage. Quem conhece, não quer outro sedã. E o Vasco vai mexer, né, Eric? Está saindo o Éder Luiz, bastante cansado. Para a entrada do Nunes, trocou um atacante pelo outro. Ganhou alguns centímetros ali, né, nessa troca. Abangã, logo depois do Jornal Hoje, tem Brasil e Irã. Mais um amistoso internacional da nossa seleção. O segundo da seleção dirigida pelo Mano Menezes. O jogo vai ser lá nos Emirados Árabes. Calvão Bueno, Falcão, Arnaldo. Com Ivan Moré. E com o Renato Ribeiro, os nossos repórteres lá em Abu Dhabi. Logo depois do Jornal Hoje, Amanhã, Brasil e Irã. E o Atlético de virada sensacional, hein? Segunda vitória seguida do Galo. Dois para o Atlético, um para o Corinthians. Só para informar direitinho, o porquê dos centímetros. O Éder Luiz saiu, tem 1,65m. O Nunes entrou aí com seus 1,83m. Ganha em altura, em presença de ar e perde um pouco em mobilidade, hein? Aí o Fagner. Zé Roberto se movimenta, Nunes está na boca do gol. Olha o Fagner, tentou o drible. Foi desarmado. Paulinho roubou-lhe a bola. Vai tentar botar o furacão no ataque agora. Levantamento lá para o Paulo Baia. Sobe o Dedé. Que presente, hein? Ivan Gonzalez. Ele domina. De pé esquerdo. Levantou. Hernani tirou. Bora, volta na esquerda de novo com o Gonzalez. Zezinha ficou reclamando que o Ivan teria feito falta nele, hein? Paulinho vai lá para fazer a cobrança. Recupera o Chico. Felipe Bastos tocou mal pelo meio. Hélder Granja. Wagner Diniz. Se manda do lado direito. Jogou no Vasco, Wagner Diniz. Tocou para o Paulo Baia. A bola foi boa. E entregou para o Thiago. Corta a zaga do Vasco. Bola vai sobrando com o Chico. De pé esquerdo. Faz o levantamento. E o desvio do Jumar para escandeio que favorece o Atlético. Aos 41 minutos. Bola do Chico. E a casquinha do Jumar. O Atlético faz a terceira alteração. Entra mais um atacante. Marcelo no lugar de Hélder Granja. Camisa 2. E o Paulo Baia vai para a cobrança do escandeio. Entrando o Marcelo com a 18. Informa a jagaína. Está ele aí já em campo. Paulo Baia vai lá para fazer a cobrança do escandeio. O Vodouf está se movimentando. O Chico também. Manuel. Levanta no chuteiro para fazer o corte. Na primeira trave ali o Hernani. A bola vai sobrar com o Gonzalez. Gonzalez protege. Domina. Tenta o cruzamento. Periódico da grande área. Para quem chega é o Cezinha para tirar de lá. Aí o Paulinho. A para de cabeça. Divididas é Roberto. Com a mão segundo o Paulo Cezar. Cobrou o Rodoto. Botou para o Gonzalez. Mieto está na boca do gol. Gonzalez levou. Pé direito levanta. Cezinha intercepta. E a bola sobra com o Wagner. 42 minutos. No Castelão segue um para o Ceará. Zero para o Internacional. Aí você vê o Acácio. Que é o auxiliar técnico do Vasco. Como o Paulo Cezar Guzmão está suspenso. Não está nem no estádio. O Acácio está dirigindo o time. Fagner. Daqui a pouquinho. Assim que a bola parar de rolar o placar da rodada. Entra em campo com o Alex Escobar. É alguns candidatos a garoto do placar hoje. Não deve estar fácil para a nossa equipe decidir não. Fagner foi quase que dar a bobeira. E o Rodolfo tudo de biquinho. Mas o Fernando Pras sai da grande área. De pé esquerdo. Manuel. Chutão de lá. Chutão de cá. E o lateral favorece o Vasco lá do lado esquerdo. Amanhã nós teremos Flamengo e Atlético Goianiense. Goiás e Grêmio. Palmeiras e Havaí. Jogos que completam esta rodada. Amanhã duas da tarde. Brasil e Irã. Logo depois do Jornal Hoje. Ao vivo na Globo. Hoje tem Corujão do Esporte. Com o Tande. Com a Maria Paula. E aí você está vendo onze finalizações para cada lado. Corujão do Esporte logo depois do programa do Jô. Tudo sobre o Mundial de Vôlei. Aí o Chico. Paulo Baier se movimenta na meia lua da grande área. Ele trabalha na esquerda com o Paulinho. Paulinho. Levantou de esquerda. Paulo Baier empurrou. Claramente. Aliás. Ele está apontando para o Nieto. Que também chegou por sinal fazendo carga. Olha lá o Nieto. Segura. Puxa pelo braço. Mas o Paulo Baier também na disputa. Com os dois braços ele empurra. E o juiz marcou o right. Marcou corretamente. Paulo Baier no momento antes da bola chegar. Ele já tinha empurrado. Então quando aparece a imagem dele. A impressão é que ele não tinha ninguém junto. Marcou corretamente o Paulo. Pegou legal o lance. Fluminense perdeu para o Santos. Vitória do Santos por 3 a 0 dentro do Engenhão. Grêmio 4 a 0 no Prudente. Guarani e Botafogo ficaram no 1 a 1. E aqui nós vamos a 49. Quatro minutos de acréscimo. São essas coisas que são... Irritam o torcedor. Irritam o manhã em geral. O Paulo fez questão de colocar a bola no local. Quando os jogadores do Atlético estavam cobrando para trás. E a bola já estaria em jogo há mais tempo. 45 e meio. Paulo Baier vai levantar lá na área do Vasco. O Rodolfo está lá. Olha o levantamento do Paulo Baier. Manuel subiu. Toque de cabeça. Passa mais sobre o gol. Se o Nieto deixa para o Manuel agora ia ficar mais perigosa a jogada. Estava mais bem colocado. Estava mais de frente, né, Luiz? Para pegar essa bola. Está vendo? Olha o que acontece de vez em quando. A bola foi bem na nossa câmera colocada naquela grua. E aqui no Vasco o recado é o seguinte. Acabou o jogo, hein? Acabou o jogo, hein? Aí o Wagner Diniz. Adiantou para o Thiago. Devolveu para o Wagner Diniz. O Wagner Diniz tem aquela famosa fama de cai-cai, né? Primeira vez que ele deu um tombo mais forte. Ceará vence o Internacional. Vitória importantíssima do Vovô lá no Castelão. Ceará chegando a 35 pontos. Está na 12ª posição. Respira muito mais aliviado. E ele não marcou a falta lá no Wagner Diniz. Aí você está vendo o Marcelo. Entrega para o Paulinho. Devolve no Marcelo. Posição é boa. Foi o Wagner. Lateral favorecendo o Furacão. 46 e 40. Paulinho vai arremessar. Talvez lá na grande área. Pelo menos vai tentar, né? É uma enorme distância. E arremessou mesmo. Tirou o Cezinha. Bola volta no Paulinho. Carregou, levou. Chegou o Alain. Ganhou o Vasco. O Cezinha sai jogando. Abriu os braços o Cezinha. Todos os companheiros ficam tentando buscar uma explicação. Ele fez um recuo para o goleiro, né? Tudo bem que não tinha nenhum jogador lá posicionado. Mas o Nunes estava no lado esquerdo. Aí o Paulo Baia. Ele e o Dedé. Dedé ganha a jogada. Deu uma bobeada. O Thiago chegou chutando. A bola bateu no Dedé, hein? É escanteio. E o Hernani está pagando geral agora para o Dedé. Já tinha ganho a jogada. Só era ter tocado lá para o Hernani. Paulo Baia vai na cobrança do escanteio. Mais uma vez o Rodolfo, o Manuel, o Nieto. Levantamento é sempre no Rodolfo. Impressiona que ele praticamente ganha todas. Hoje chega e consegue tocar. Agora ele vai pelo chão. Aí o Rodolfo. Cruzamento. E o argentino perdeu a chance. Livre, sozinho, Nieto. Aos 48. No contrapé do Fernando Pras. E o torcedor do Furacão não se conforma. Até porque é uma das características melhores, né? Do Nieto, que é exatamente a cabeçada. Sozinho, Luiz. Inacreditável. Vai para o Globo Esporte amanhã, Luiz? Inacreditável o futebol. Estou achando, Juélio. A gente tem outras mais fortes aí ao longo do ano. Mas essas que... Pelo contexto do jogo, né? É, pelo contexto. E por ele ser forte na cabeçada, né? Olha o Thiago. Vai levando o Furacão. Não consigo é fazer aquela vinheta do Léo Batista, né? Inacredita. É difícil. Tem que ter aquela voz. A pita para o César de Oliveira. Está encerrado o jogo aqui em Curitiba. Zero para o Atlético, zero para o Vaz. Ficou justo, né, Júnior? Eu acho que o placar de hoje, Luiz, nunca vi ser tão justo como nessa partida. Você viu? Depois dos resultados desta que é a 28ª rodada, antes dos três jogos de amanhã, a classificação, então, ficou desta forma. Os dois primeiros perderam, hein? O Cruzeiro agradece muito. Fluminense, 52 pontos. Corinthians, 49. O Fluminense perdeu por 3 a 0. O Corinthians por 2 a 1 para o Atlético. O Fluminense perdeu para o Santos, né? O Cruzeiro joga amanhã contra o Goiás em Goiânia. Tem 48. Pode ser vice-líder amanhã. O Internacional, 44. Perdeu hoje do Ceará. O Atlético Paranaense com empate foi a 43. Mesmo número de pontos do Botafogo, que empatou com o Guaraní em campeões. O Santos foi a 42 pontos. Está de azulzinho o Santos, que ele já está na Libertadores por ser o campeão da Copa do Brasil. O Grêmio tem 42. Palmeiras, 39. Joga amanhã contra o Havaí. São Paulo foi a 38. O Vasco foi a 37. O Ceará venceu o Internacional, foi a 35. O Guaraní, 34. Empatou em casa com o Botafogo hoje. O Vitória ficou nos 31, depois de perder para o São Paulo em Barueri. Flamengo tem 30. Joga amanhã contra o Atlético Goianiense em Volta Redonda, na estreia do Luxemburgo. O Havaí tem 29, pega o Palmeiras amanhã no Palestra Itália. E na zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro com 28, o Goianiense com 26, o Goiás com 25, mas joga amanhã. O Goianiense também. E o Grêmio é prudente, Lanterninha, com 21 pontos conquistados até aqui no campeão. Olha, hoje, logo depois do programa do Jô, quando você vai curtindo imagens marcantes do jogo desta noite aqui em Curitiba, no Jornal da Globo nós teremos a participação do Kleber Machado no bate-papo esportivo. Teremos depois do programa do Jô Corujão do Esporte com o Tande, falando tudo da vitória do Brasil sobre a Alemanha hoje no Mundial de Vôlei. 3 a 0, o Brasil pega a Itália agora. Mas o esporte continua na Globo, porque vem aí Alex Escobar e o placar da rodada. Olá, boa noite. Oito jogos e quinze gols nesta quarta-feira. Vamos lá ver então como é que ficaram os resultados dos jogos de hoje. O Fluminense líder ainda, perdeu em casa para o Santos por 3 a 0. Guarani e Botafogo ficaram no a 1. Grêmio goleou, Grêmio prudente 4 a 0. São Paulo 2 vitórias a 0. Atlético Paranense e Vasco fizeram um bom jogo, mas não fizeram gols, porque foi 0 a 0. Atlético Mineiro reagindo no campeonato 2 a 1 no Corinthians e o Ceará venceu o Internacional por 1 a 0. Fazer o seguinte, vamos ver gol então, começando pelos jogos que começaram mais cedo. Fluminense e Santos no Engenhão. Neymar mandou uma, duas na trave. E aí no rebote, Zé Eduardo completou de bicicletinha. Chutão do Durval e a bola foi até o Zé Eduardo, que dominou bonito e fez mais um. 2 a 0. Alexandro fez boa jogada e deu um presente para o Zé Eduardo. Foi o terceiro dele e o terceiro do Santos. Placar final, Santos 3, Fluminense 0. No brinco de ouro, Guarani e Botafogo. Barbosa lançou a bola para o Reinaldo, ele cruzou para o próprio Barbosa. Guarani 1 a 0. O Botafogo empatou na bola aérea também. Guerreira para Loco Abreu, 1 a 1. No Olímpico...